A deusica porra, a deusica porra A deusica porra A deusica porra Abre o portal aí gente, para, vou começar aqui somando aqui Falta oito minutos É, põe o tipo a estrinha atravessando a força do Manoroff com o Orton Bota essa música aí, Nath Tu sabe que o Night Elf, ele dança parecido com Michael Jackson Sim, tá ligado É a dança do Michael Jackson Cara, tu sabe que Lá em Stormwind Você bota pra dançar Aí você começa Você bota ele pra dançar e depois faz assim Olha como o Char tá fazendo Parece que tu tá dando moonwalk Sabe Onde cê tá? Tá vendo aqui? Tu bota pra dançar, aí depois tu faz assim Ah tá Fica parecendo moonwalk Muito bom, cara Isso do moonwalk eu não sabia Caiu aí Valeu, falou 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 pra gatas Onde que começa, né Bem louco Começa agora Tem que sumonar E sumona o pessoal Vou matar esse botão Só tem uma left healer Sumona aí Só tem uma left healer Milinha vai de healer também, então Ah, poderia dizer que também, cara Como é que é? Nossa Uma left Ah, se faltar heal vem com a pala, então Parece pra cara aí Nossa, mas isso aí também é ruim de decidir, né Hehehe Bem louco Ah, eu quero um... Ajudar o Corma tá bom Tá streamando, hein Ih, que cuzão Que cuzão Quero ver se você joga um base antes das câmeras Sob pressão Sob pressão Se mate ela tá streamando também Ah, mas ninguém quer ouvir um retardado Que não é um retardado Ninguém quer ouvir aquele retardado Pô, do jeito eu vou streamar aqui O que é 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 que eu usar mesmo Alguém bota por favor Não, bota agora Cagou mais? Eu sou eu Sim Mas... É... Traz gato några É o Higan é que tem... tem spec de heater aí Cadê duas aqui? C-lvo Cadê o wimby? Cadê o... Hum... Cadê o boom? Cara, ainda não deu o horário, véi. Tá quase. Quem que precisa da chest daqui? Eu? Não, quem mais? Todo mundo aí que precisa. Eu preciso de trinket daqui. Quem dá mais? A gente tá fazendo isso aqui só pra trocar os tier normal, tá? Não, pô, tem o upgrade do... Não, eu sei, mas eu tô dizendo... O boom tá... Mas não dá pra chegar... O que que você derrubou? Ele é meu celular, né? Onde tem? Não, não dá pra ir pro Arquimônio. E o meu, quer ter? Calma, Amelie. Então eu vou começar a usar meu upgrade na spec DTS mesmo? É, lá. Quebrou? Beleza. Vou confirmar. Pô... O Kung vai bater demais. O que você diria que ele tem? O Kung é o bichão, véi. O Inferno, tá ligado? Eu vou encarnar o chines aqui agora. É o Bichão Mene, hein? É o Bichão Mene. É o Bichão Mene. Olha aí, cara... O but... Tudo que você faz bem, o chines faz o melhor, cara. Entenda isso. É o Bichão Mene, hein doido. Não sei se ele faz melhor, mas ele faz mais vezes, muito mais vezes. Só com o resultado melhor. Abre a outra portrada... Vou usar essa poliarna aí, mano, a poliarna é bonita. A minha? Sua lança é muito bonita. Olha a lança dessa pandinha aí. Tem uma rola cheia de ver com a cabeça larga. Tô mona aí, pessoal. Eita, cruceão! Eita, cruceão! Ele não fez challenge boliano, pô? Falta 3 dano, cara. Caralho, challenge mode 2015, véi. É, tá foda, né? 2016 tá aí, tá ligado? Pô, eu tô correndo atrás, véi. Tá foda pra uma grupo. Tô vendo. Os caras vêm assim, kung fuji. Obrigado pela confiança depositada. Kung fuji, né? Kung fuji, né? Com essa arma, gente, é muito daora. Fazer uma ação. Gente, vamo... Deixa eu ver que ela é só. Falta 4 dano. A única arma que eu não gostei do challenge mode é a poliarme, véi. Que tão fico, né? Essa que eu tô pegando aqui. Vamos pegar as moedinhas. Não, vamo... vamo esperar os... Vamos pedir os 2 minutos. Tem, eu sei. É, só tem uma poliarme, né? É, me sumona aí. Calma, ele falou. Que tão fico. Alguém... Alguém falta pegar as moedinhas, véi. Aproveita esse que... É, eu vou pegar aquela. Clique aqui. Eu peguei ontem quando eu roubei a minha quinta moeda lá da... Na Quest. Tô abixão da minha moeda. Só que tu vai ser preso, né? Você e o Six pra ir pro mesma cadeia. Tive que ir lá rushar o moleque. Os Six na verdade não vai sair dela, né? Rushar. Rushar os moleques. Rushar. Ah, tô pronto pra voltar pra cadeia, né? Conseguiu pegar mais da ex da ontem? Consegui. Meu sonho é abrir essa aí com a notícia assim... Ah, analisando de novo os crimes... Consegui, Six. Tô com cinco aqui, velho. Tô com cinco aqui, velho. Por que, velho? Isso aqui é o mal dos outros, mano? Ah, mano, a tristeza dos Six, né? Não, não, mano. Os cara que fizeram consigo conseguiu também ou só tu conseguiu? Não, eu e o Kani conseguiu. O Mu, o Capdolinho e o cara que tava lá das Dungeon Random... Tava só de doação pra ajudar. Mas cê sabe que dava pra dar cheiro, né? Muito estranho tu ter conseguido daquela semana do Mythic e agora tu conseguiu de novo, tá ligado? Eu consigo todas as semanas, eu fiz todas as semanas até agora. Então, mas tem alguma coisa errada... Sabe por quê? Sabe por quê ele conseguiu? Porque eles jogam a Procore. Ah, Procore. Ele joga Procore. Oi? Saquei. Não. Não. Tô, tô, tô. Brinca, não tô não. Tomando aqui. Essa tá linda. Tem um lugar errado, não? É doido. Onde? Prefere a cor que a gente começa? Ou não? Tá doendo? Deixa eu ver, não. A gente tá certo, tá certo aqui. Ah, mas... Prefere o primeiro do roxo ou do roxo? Algum deles tem uma espelha diferente baseada na cor? Não. No amarelo ali, ó. É que tem um verde ali no meio, bicho. Tem diferença assim. Cada... Cada... Summoner é uma habilidade especial. Por exemplo, o roxo é o do do mar. O... O... Lá em cima é o cara dos infernos. E esse aqui é o... Eu não sei, mas ele deve trabalhar umas quinze horas por dia esse cara. Então se a gente desergar... Se a gente desergar seu roxo nem é que é do guarda então. Ele sempre casta. Ele sempre casta. Ele sempre casta. Talvez ele castaria mais vezes, entendeu? Hoje em dia? Hoje em dia? Com o ringue e o caralho ali? Eu acho que ele casta isso também. Eu nunca vi. Ué, dá uma atrai. Dá uma atrai então, é. Dá uma atrai lá. Mas a gente já sempre tenta exergar isso. Não, a gente pega o roxo, mano. Mas é o roxo do bicho. Mas é o roxo mesmo. Ah, você que tá falando do roxo do... Aí você botou a marca diferente, tá ligado? Da cor. Ele tá confundindo agora a marca do pilar. Ele tem razão. Você botou a marca vermelho no pilar roxo e a marca roxo no pilar vermelho. É, a cara é pilar. Você que tá falando do sim. Muito piloto. É muito importante essa mudança ali. Você pode achar que essa mudança é uma coisa muito importante também. É porque eu tô falando a cor do pilar e você... Faz pro camomilha é uma coisa banal. Vai. 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 tipo um bom toque? Comendo nos players, melhor. Algumas s*****. Que tirada inteligente hein. User, join your channel. Ring no pool? Alô. Alô. Alô? No. Volta pro monorato. Sim, volta pro monorato. É pro vídeo cinco. Rory. Tá. É dois minutos do jogo, monorato. Será que eu achei que esse ring, é melhor quando o boss aparecer? É, é que tá. Ele vai aparecer um pouquinho... Vai voltar um pouquinho depois que o boss aparecer. Ai, baby Ai, caralho Ai, caralho Ai, caralho Ai, caralho Tão batendo em add ainda, velho Para de bater em add, caralho Vocês tão cagando a porra da sala, seus filha da puta Chepela o natural Meu Deus, mano Chepela o natural Falou nisso, ele entrou aí na empresa, não foi? Antônio Saudades Watts Vai voltar a jogar ele? Saudades Watts Ele vai jogar de pala ret, mano Não tá aí? Tá comendo É mais fácil É mais fácil proteger, entrar aqui Que será tua vaga, mano Isso aí é cãibra, cara Tá de brincar nada aí, né Isso aí é cãibra, cara Tem direto, tem direto Tem direto, mano Oh, uns busta lá no vermelho Não, sai daqui Só se eu quiser mesmo Vocês tão muito nervoso É o bichão mesmo, hein Ah, mano, sai de mim Cadê o bicho? Tá lá do outro lado Vixi, tô indo aí pegar Ah, tá vindo você, Tom Nossa, sumiu o bicho já Sério 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 Ah vai, é mesmo? Ah vai, é mesmo? Me heal aí Me heal aí Ah, deixa ele morrer Aquele bicho Aquele bicho Vou juntar o Zade aqui Que é? Tá sumiu, Zé Pois é Tô aqui indo Ah, pô Tem um gradão aí Tô com o talento super errado aqui, mas tudo bem Beware Pô, seu DPS no herói vai ficar ruim É igual Como se fizesse diferença, tá ligado? Não, pra mim vai ser assim, velho Destaca, destaca Você pode achar que meus talentos são uma coisa boa não Tá ligado? Pode se matar aí Pode se matar aí, Fix Falta não Mais uma coisa Tipo Vai dar bom, tá ligado? Importante Muito importante Eu tenho agora, velho O Shuriken Toss, mano Que raio tá Shuriken Toss, cara? É o Naruto, né? O Shuriken Toss Vai ser a craca Esse cara é o Shuriken Toss Caramba Na hora lá que o Skar estiver voando Vai ficar eu e o Chix lá Bateando de milha e a RDPS Shhh Salva os cuzão aí Tá loucão, Lex Ih, Edvine, ou, ou, ou Tô com o Edvine em cima, velho Se eu não tô correndo pra trás, eu tô tão ruim Se não tá correndo pra trás, eu tô pedindo Desculpa, velho Cara, vieram dação de caminhão E aí, pessoal Boa noite Boa noite Boa noite É, Lex Tô morrendo aqui, velho Envoado pra casa hoje Puta aqui, parei Eu chego em casa porra do telefone Socorro Eu voltei O que foi, velho? Deve trocou aí, hein Trocou, mano Eu confiei numa left, tá ligado? Ah, mano, cadê o Zinho? Não tem mais não Já está, cara É uma coisa da rádio E aí, de CD aqui Eu tô longe já, velho Vou morrer Caralho Eu tô longe Caralho, CD no herói que nem Tava no Shadowfoss, mano Tô boa Ué Tava perfeito Tava perfeito Ué Ué Olha o rabolinho Isso aí Uma pelota Tá ligado que no rito A gente vai ter que ficar bem longe Pra beitar essa porra longe Cuidado é pra ele Maricom 5 4 3 2 1 Tá agora, velho Espera pra colocar o inferno Que isso, já Deve ser relaxado Deve ser relaxado Era mesmo Foda-se Ah, tem 30% É uma vergonha Tem infernal parada ali, autostando mesmo? Destaque, hein Vou salvar ninguém na puta que parei, não Moleque, CD aqui Caracuzão Ué, você tomou a dor? Tomei, velho Não Tomei Você tomou assim, ela foi jogada Ontem depois que eu tomei Não tem problema não Come on Come on Come on Come on Come on Caralho Não droppou o trinket De novo Fala moeda aí, mano Não droppou de novo, mano Pelo amor de Deus Rolei já, ganhei gold aqui Ok, nem diante. Trinket de força, mano. Ai, cara. Esse trinket é lenda. Eu nunca vi esse trinket dropar, brother. Eu passei dois. Nem no normal eu vi esse trinket dropar. Calma. Esse trinket é bom para o Paladino, né? É muito bom mesmo. É, mas para o ORU também é bom. Ele é bom para todos, né? Não, para a DK não troca tanto quanto para o paladino não ela é bis cara para de cá velho vai ver o sim craft aí eu já vi um milhão de vezes que ela tá bom e tá bom né cara vocês vão tirar um x1 na na saída da gerson ali velho não eu não fiz um x1 não mano é eu sou o gorilão da bola azul e você você é uma caquinha quem tá aqui eu não que o maluco tá aí o maluco me deu um couro aí velho cadê ele cadê o seu paladino eu não vou eu não botei request aí agora já tá aí esse aí esse é o melhor do cesto aí e aí o mapa da dentro não joga muito a maré você vai trocar esse teste aí não consegue matar esse teste não aqui ah tá mas é só pelos estados na opinião não porque a calça tem galera tô falando aqui no barra no barra aí vai rodar o chefe e o outro chefe para o ch cara o humor meio dia tem um teste normal e o humor o cara quer trocar outro item o raio depois precisa trocar ideia contigo em só a outra vai precisar porque só tem ele para pegar a questão do então vai para o morno é isso porque ele tem uma menor assim ai eu não como é a calça ainda amor não eu não tenho ela então vou mudar meu nome como não dá sem calça aí e muito legal não cara e o mono pessoal aí que tá faltando exatamente exatamente o amor a gente tá mandando para o mormeju porque a dele é 695 ok o cara a gente completou em a quest tá muito tempo parte de equipa não do herói que não pô é eu daí vai jogar só do o daí sou eu cara não consigo mandar um pouco de box joga ele no fogo lá não é um hit e pula no céu e vamos fazer tudo aqui vai falar na conta do o o eu voltei vou botar camisão do batafogo aqui para dar sorte é por isso que a gente uma autoxicata ligada a calaveira o seguinte é o topo tentando passar o o tch esse bom dia olha o atraso o que foi isso daí não trocou nada aqui na trilha não você é cãibra cara chegou aí não? você é cãibra eu coloquei o do black lane agora foi? eu sou o gorilão da bola azul eu sou o gorilão da bola azul manda o áudio do eita coxão eita coxão eita coxão procura essa aqui eita coxão nossa senhora quase que churro precisa fazer esse também né eita coxão ai quer brincar com o guisei ai mas nem manda qual que é o target? acho que é manorota sai no manorota ai sai no manorota ai cê é in? já é in puta que pariu vei nice starfall nossa velho mato o don fire mato o don fire aproveita e cliva eu morri com ele e não batei com o outro starfall foco no fire parabéns parabéns tanca ai vei tenta tanca o para de ser burro caralho calma calma isso pode acontecer vamo lá tem problema não vai mata logo o zade tá fixa assim agora fica merda mano mas porque que o archimonde vem? porque teve dano achei que ele saia de dentro do portal ali ta ligado nossa eu nunca vi seria isso seria eu matar o treves primeiro pra depois vir o bola ó primeiro batou o grandão velho que o caminhão que atrapalha a vista mano peguei o portal errado né pode dizer direita azul tá bom velho vou tirar caminhos cara engraçado ai velho esse cara é foda velho vai camiseta do corinthias ai jo eu tenho que cantar do corinthias corinthias é top 1 velho é isso ai é word first ta ligado exato exatamente word first carteira roubada nada velho nós ganha até do chelsea velho entrou o deck cê mora no rio e tosse com o corinthias bicho rio? o corinthias é o melhor time o corinthias é o melhor time mano ai por favor mano e aí está tendo o trash ué stun filha da puta não na boa quem fez esse trash merece morrer ta ligado e todos os juntos junto com o cara que fez aquelas time walking que tem aquela brilhante ideia o caracói o caracói é de boa velho o caracói é de boa velho pra o cara fechar a porra da capa lá na época até no look for hide o cara conseguiu morrer pro caracói tá ligado mas e a diferença o caracói tem mais em alguma coisa pra mim é uma merda só tinha uma induzida talvez e aí abre a sua mãe qual skill range a gente tem pra usar aqui? o ride finder é a chance maior pro nível de key dos players decorm, ice touch vou dar um out break mano e vou pular aqui na força velho vou dar um out stether falaram que foi o starfall do Higan aqui na stream só tem eu de baus velho o que é meu tá de seróis kid tá acho que foi do dom então a carapuça serviu mesmo lembrar que eu gosto de monstres aí cadê o time? caraca mano, o skid tem arma mítica de feral velho o f**k mano skid é de feral um br o único que tem também? é, o único que tem os grupos são do angrensamos ali né tem vou tirar algumas pessoas aqui os ride finder mas não me comprometo porque eu vou entrar e tem hora que eu não tenho carga de ravoca ai pronto ravoca então vou tirar o luminiel ali vou colocar o... nossa né, é um do bom mano do bom velho velho se fodeu pegando essa arma né porque você vai pegar a mística depois que todo mundo tiver velho o oitama tirou toda a moeda né cagão como era de botafoguense não não sabe, tiraram a moeda galera quem precisa de item aqui não esqueça de rolar sua moedinha vou esperar mano esse azar agora aqui velho sempre atrapalha né mano calma ai eu to só terminando o agressor ai pode voar não da pra mutilar esse... esse manor off que não velho não tem que ser beast coloquei você no primeiro, segundo, não primeiro, terceiro e quarto ué, tem que ser beast mesmo? pra fazer essa porra? acho que é só beast ou manoid talvez primeiro, segundo e quarto cadê? acho que é saca o demônio nem não funciona não vai ter 4 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 não vai ter ó a gente vai parar o DPS parar o DPS não depende se o primeiro tem que colocar as marcas aqui eu to no esquadrão suicida ali né ah a gente fez isso até outra vez que eu perdo nunca por que tipo assim lembra de dar um tapa com a idade a parada é pra voce eu vou te dar um tapa não ou pra voce botar todo mundo pra bater não seria o primeiro seu todos os DPS entrando ai a gente já sai a brução só to comentando no caso eu não sei a gente ta perguntando e foi horrível né é mas ai a gente sempre fez da outra forma a gente faz a primeira e demora a mano pera ai pera ai pera ai rapidão rapidão cancela pô vai ser uma merda esse opener aqui hein velho tem que bater em 2 char mano aaaaaaah ai o verdadeiro teste né velho jogar com 1 ou 2 sabe que tu faz o prasgato? aperta o aquele unlock tá ligado e deixa ele andando não pô eu vou dar um monte de break e vou pular ali no céu velho mas tem que bater no buzz não sei não Então, você clica com o botão direito do mouse, deixa apontado de longe, bota no unlock perto do pool, tá ligado? Bota no timer e já volta pro lock. Relaxa, relaxa, eu tenho que ir, já, já preparei, eu já... Certeza que ele vai queimar esse pool, né? Vai ter uma bad feeling, vai lá. Certeza que o Pogap vai cagar esse pool. Já sabe, né? Usa pré-pode em 5 segundos. Já usa em menos 4 aí. Pau, Pau. Eita, Pau, não tem cigarro, peraí, tá aí o Pau, pra aqui. Ele tá aí, ele tá aí. Olha o dog latino. Nossa, travando tudo, maluco. Já fecha lá o outro ovo. Mas aí dá merda, não? Não, deixa ele lá, deixa ele lá, já me resolvi aqui. Tafalores... Dá pra pegar o negócio aí, antes de cacauro. Sem estacar, porque eu não vou lá. É. Pega lá. Eiii. Opa, guys. Ai. Não cai. E aí... E aí... E aí... E aí... Salure... Separa... 1% Bate, bate mesmo Não, cara ali, tem que pegar e socar o cristal Manda um pouquinho Passou o Flak tomando empalado no mapa Mano, essa parada em 3D ficou muito maneira, mano É, baixe o dedo, baixe o dedo Bem louco Estoura pras gatas, estoura Madness e Smokecheeks Estoura Skid E CD Um whore, um whorezinho, um whorezinho Obrigado Estoura Buu Estoura Mininha Caralho, que porra é essa? Estoura Calaveira Estoura Flash from Deathcaller Beware... Estoura 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 Mermedio Estoura Mermedio Relaxa que eu interrompo Estoura Mermedio 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 E aí On, a gente vai dar 90% menos. Menos removam, renovou emolente... Renovou... Frostfever. Renovou Neptune. Nemo raze. Quebra ai, ó. Vai ter feedback. Vai sair agora. Feedback agora. Feedback, cuidado. Pronto, pode bater. Tá rola, tá rola, tá rola É ó, quantia Pô, dá lust Nossa senhora Eu vou atravessar a rage inteira Tá dentro do vibe É, vai ter banish em 10 Vai ser ali na frente do negócio 5, 4, 3, 2, 1 Olha lá O velho Vem aqui Entra 3 pessoas pelo menos 5, 3, 2, 1 Brasgat estoura 3, 2, 1 Hits estoura Tem 2 B res, res e menino Tá nao, eu seguro aqui na leal hand mano, que é brabo Baixa na bolinha aqui dentro Tá morto Marcos To China Próximo Terabit é meu Próximo Terabit é meu Come on Come on Come on Mordods, show Mordods, Mordods Come on Mordods Vente Eita! Eita! Calma! Era aí com arforgede, mano! Ó, ele vem com gemma, arforgede, tá bom o negócio, Orin! Caralho! Eu quero esse staff aí, mano! Eita, pussão! Eita, cusão! Eita, pussão! Smet já pegou trinkets, né? Não, não! Pegou! Não mordots! Não mordots! Eu vou pôr transmog na staff só pela zoia, né? Não mordots! Não mordots! O Madness ou o Mantis, pode abrir um portal aí, por favor, lá pra... Eita aí, não sai não, por favor! Peraí, eu não tenho EPGP aqui no DK, no... Usa a moeda dele, ele pediu pra usar a moeda! Moleque, peguei o trinche da moeda aqui, galera! Show de bosta! Mordots! Abra o portal rapidão, pega a moeda, pega a moeda! Show de bosta! Mordots! 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 Faz um sumão aí também, por favor, aí, ou pras gatas ou o Smet Shell! Eu tô... Oi? Já tá aqui, ó! Vamo, rapidão, pra mim! Ah, desculpa! Deixa eu não abrir! Ah, veio a shoulder aqui, pra... Pra die, não veio o trinche não, na moeda! Merda! Acho que mais ninguém de banche precisa, né? Trinche... Uma less, né? Tocada do... O que que esse trinche muda no Zohorak? Tô falando na bind, tá? O tanque... O tanque toma... 10% menos de dano, parece uma parada assim. Então é must ter essa porra? Então passa pra ele. Eu acredito que é must, gente, sim. Passa pra ele. Eita, cuzão! Pode summonar já, por favor. Vamo ver essa arma aqui que vai... E a briga de foice, essa parada aqui. Sei, a luca, chuveira! Que que o Calavera pegou a head, velho? De clope? Porque ninguém deu nada. Você vai dar a reroll pra meijo? Ninguém deu nada. Só por isso. Se quiser, óbvio, eu... Não, não, eu tenho uma já peguei na moeda. Cê briga, agora pro morso. Tomana aí, por favor. Muito obrigado, liso. E a do Higan é a mesma level que Nath, né? Ah, mas o Higan é traio mesmo. Não, Higan é Higan. Mas vocês estão levando em conta que a gente já farm agora e find, né, velho? E a Balance não é Master e Crit, não? Não, a Bisa é a arma de Balance e a... A Bisa é a arma do Archimonde ou a main raid do... Crit se conectando porque eles perderam... Man raid, né? Eles perderam o race lá do... É assim mesmo que a Bisa da Bisa... Ah, o Air Force de pau no cu! Eita, caralho! Eita, bichão! Gostoso! Eita, bichão! Mas tem que ficar de bem longe, hein, mano? Não, é bem... O cara pegou o orgasmo quando pegou o Wily Aí a bicha tira uma... Não! Abre essa porra, malé! Oi, Chix! Hum! As pessoas todas tem o Trinket... Galera... É... Rápido, gente... Quem não tem? F6... É... Eu tenho, cara! O Dain não tem! O Dain, o Dain não tem! Tô falando... Tô falando aqui só na bridge, só na bind de... É... É... Caiu... Uma arma two hands... É... Que ninguém votou... Agora eu tô... Agora... Só agora que... Na verdade o pessoal votou, mas só agora que tá vendo... É... Vem cá! O C-Might Shell tá com uma off-hand 700... E... Não! C-Might Shell não! Eu acho que tem que ir pra Oregon ou pra... Tendo... Galera... Um gass fiz uma merda sensacional aqui... tem como me tirar da Bind aí que eu fiz uma merda aqui velho eu tô streamando com a Bind ligada sem querer me tirei exatamente a dog fica em cima o que que a gente vai fazer com essa arma não é para o Mantis ou para o Rigan então vamos votar de novo é Mantis ou mano eu diria cara se for para o Mantis ou Rigan não tem que ir para o Mantis porque o Rigan vai jogar de The Guardian velho nasce boss pode passar para o Mantis não dá para doer lá aqui dentro depois a gente dá um couro de milia é isso ai choro em 3, 2, 1 nem é nem doido você é o gorilão da bola azul eu sou o gorilão da bola azul o rito isso ai cara tem um cara aqui no stream falando que tomei o Otávio cai todo mundo ai o pior que eu to vendo não tem ninguém falando nada tá ligado que atenção né mano dá um abraço tudo então foi ver mano foi pro vídeo foi pro vídeo ele alava pra aberto ali ele alava pra aberto tá na agência é isso cachorro olha eu achava que a minha interface era ruim tá vendo esse Mati é mano fora da raio fica zoado eita cujão eita você é louco desbouco já rola 3 esse Mati é um lixo também é mano você esperava o que de uma reforça de privada mano ele vai ficar ainda melhor ele vai ficar ainda melhor quer entrar avisa moeda abençoada nossa faltou vim com uma galera já coloca a moeda ai pelo amor de Deus coloca a moeda coloca a moeda pelo amor de Deus fica ainda meio melhor assim que o Shaker deu umas alas um anel lá ele quer que o anel ele quer que o anel deixa aqui de lado que pode decidir onde é que ele vai pegar é um dos brothers ai que tiver aquele yakzão de transmog em Fortaleza ai cara eu fiz uma merda aqui acho que eu fui pra Garrison sem querer ai em cima joro ai que porra é essa que latido gostoso velho caralho é pras gatinhas tem direitinho a hermana ele vai ter aqui em casa o meu irmão é pras gatinhas que oi no test compra as gatas como assim mano é isso agora é tipo isso né eu não vou ver que logo é o rio e aí 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 também também eu acho que vocês vão poder bater eu peguei que bom então mas a parada vocês entenderam que eu tava falando que você gente bota o segundo grupo com todos é o segundo grupo que vai ser o mais rápido tá ligado que é o momento que a gente teria para ficar mais tempo lá fora batendo então se colocasse o primeiro grupo sendo no lugar do você tem um logo coreano como é que o modelo tá para só botar trans leite e aí ficaria melhor tá ligado não não ficaria assim então nem precisa pensar mano a gente tá fazendo o teste velho eu tô fazendo o teste também tô conversando a porra oi tem nada a ver mano cara tem que se concentrar para o teste brother tá tão rápido assim não gostou vai para ele não é tava perfeito eu vou para hidrinho então mano falou para vocês aí não é com Deus para reclamar cara não acho que eu vou falar não sabe você não sabe a sorte que vocês tem você não sabe a sorte que vocês tem a reclamar é que tem que ser velho né para dar suas boncas não é o jeito não é o que a alzheimer tá afetando até eu comprei o que a alzheimer tudo bagunçado né velho sabe gente é velho é minha irmã mãe traveco menos aí com meu cunhado a família zoeira e cadê o shadow can porque que o shadow can tá quietinho hoje nessa local é cã hein velho é o nome do boom depois de meia-noite e aí galera vocês estão com o boss primeiro Arquimonde Chegou o orelhão da banda Use o Midiq Menorof Midiq Tá em guia de errado né Precisando Galakras aqui Faltei com o Nagura, eu fui mal Galakras Galakras 2.0 Tô empolgando esse Midiq Vê quem que precisa do primeiro boss aí Eu não preciso também não Eu não preciso não Replace aí por favor Não, vocês cala a boca aí Poxa meu irmão Cap Boy tá full mano Tá full O meu cu Porra que é Tá uns Bladestorm ali Eu quero que se foda Eita 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 Tá Cara mais empolgado pra falar Itacuzã Ai Olha o chat ali mano Anti Anti Vasco Anti Vasco é Flamengo Todo time no mundo é anti Vasco Ninguém gosta de perdedor né Ninguém gosta de perdedor né Esse maluco aí do Itacuzã É conhecido Calaveira aí Calaveira aí que conhece esse maluca né Foi onde esse áudio do Flamengo Foi no Foi no Garifind não foi? Foi no jogo do Flamengo Nem sempre Na Radiu Na Radiu Na Radiu Dbn Radiu louco Jogaram original Vídeo e nessa parola Tem ninguém conhecido Legal Isso que tava usando um bagulho um Luco lá veç Quem conhece um Nança Que lança aquele ali é crack wé Within Putz Olha o Lança mano Olha o Lança ma as gatas vão enviar esse áudio para o seu pai velho é que ele não gosta dessas paradas tá ligado meu pai meu pai vocês viram que prenderam lá o pai do philip smith mano cada nego que esse brasil tem prender o pai do philip smith é velho porque o cara se não tá pior é igual o philip smith lá e eu não salvo lá velho e eu não relógio que pera aí eu vou ficar pelado vou dar o que eu vou sair cagando demais se liga no nome da guild ele deu olho no escada meu deus eu olho no recount né né é do Garrosh é o pau não cessa bora com os alt lá mano bora e os caras tá quase matando o arquimonde velho e os caras são bons mesmo caraca abri pensando em chamar o arquimonde velho é lucas faz tempo oi imbi você tem luz muito obrigado alguém por favor me libera lá no fórum você tem que cadastrar primeiro eu procurei seu seu link lá e você não se cadastrou no fone eu cadastrei velho eu vejo eu procurei oi imbi você tem um loot imbi falaveira feita se eu tenho loot não mas você vai sim você vai fazer o paradinho quem não tem loot do grupo 3 e do 4 cara me tira aí me tira aí 3 eu não tô lá eu não dei um loot aqui não abri um caixa mas também imbi me chama me chama no guard of ind eu quero ir no fowl river velho o trinquete usa pedra aí o cala o velho tem um encante tem um monte de meu deus e eu que sou galo e ele é o que quero ver no guagá tem 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 passa o gold que eu deposito gold carai passa o gold que eu deposito gold é mano tô louco passa o gold você tá querendo me assaltar ou to quer passa o gold aí joão eu só posso soltar o bunker em 5 menores eu deixo pra esquerda aí na moral E aí ó, claveira, perto do porto aqui ó Nunca fui, velho É um riga não Ah, Skid Ele quer ficar lá do meu lado, mano Como que é teu nome, Skid, né? Mano, cês acham que a esquerda é mil maravilhas, é a mesma bosta, velho Skid, eu sei que a esquerda é uma bosta Você que é a Rage, é onde? Você que é a Rage Rage, vem, checker Capa, capa Back, back, back Back, back, back Rage, check, check Tá na aba 1 Tira esse angry do negócio Eu vou colocar o outro Tá na aba 1 Tá na aba 1 É, Roy, é o último que eu conheci, não sei se você viu Desculpa, ele tava... Tá, eu perguntei É o que eu dei relute, cê tem loot? Eu não posso pegar Tem, tem upgrade Entra aí Pode vir aqui no... Ele tá no lugar de... Boom Abra o trade aqui, rápido Boom só tem câmera Eita, cusão Essa luta dura mesmo Por que que ela tocou com uma marca na cabeça? Pra gente saber quem é o Cone da Rage Precisa não, cara É, quando você tiver algum item de enxante, coloca lá pra gente poder... Ok, depois eu compro um enxante de enxante e a gente coloca lá Não, não é necessidade, cê tô dizendo Quando você tiver... Precisa um tanquele aonde aí, que isso? Não... E puxa Vamo lá, cusão Tem que summonar o imb aqui, ó Vamo lá, cusão Summonar o imb aqui, ó Já tá no load, ele falou Ah, tá Eita, cusão Alright, fica então Vamos pro dragões Quero nem saber que eu vou bater Puff o imb e boom Também acha Quer caixinha? Vai bater pra mim, então Oi Oi Por que cês já não vai de BM pra ir... Não, cê vai... Não, cê vai... Cê não quer que eu faça alguma coisa aí? Não sei, vamo ver, notável, cê vai precisar Não, de boa, eu tô... Por quê? Só... Aí, ó Toda vez, mesma coisa Tinha que vim nisso Prepara pra cê se mover ali, cusão Vai, cusão, vai, cusão E smith? Cê vai zé muito lixo, velho Não doa, né, mano? Para split Puff o da puta não me casta nem um skill, velho Tireiro Split A hora daqui não tem como não, tá ligado? Tem outro tanque da direita Eu Destaca o centro zé Bate Fire Bate no Berserker aqui, do grupo Certo It's a do It's a do Vai usar esse ringão, vai? Essa caixinha... Não, espera aí Não, olha pra transição Ela... Essa caixinha é da Bust ou calavera? Bom Dá um repair aqui, ó Dá um de Bust Boa Cuidado com as bombas explodindo Vamos pegar De loucura pra poder pegar ali Dinta os bichos pra privar Porra, ela deu os trinkets, velho Eles correram pra soltar bomba Pra os bichinhos parados lá Opa Jogar com esses trinkets aqui é tenso Olha o repair, corta o repair Vai bater no transporte sem que ele chegar Bate na furadeira Certo, galera, vai Md, md Vai matar lá, ó Bate na furadeira lá Ai, o direto usaram o grip pra tirar do meu cristal, mano Ai, meu Deus É um amor, mano Dá um grip aí Md Vai receber É grip na casa do caralho, mano Eita É louco, Dud Cadê? 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 Galera, é só entregar a taxa, mano Quanto? Quatrocento a taxa aí? Fedei essa porra não, mano Berserk, ó Bate no berserk aqui atrás Acho que eu tava sem a segunda pot Por algum motivo Tem como, mano Essa luta não tem como Termina os locks aí Vai ter split Pode ir Tá, tá encerrado Tá assistindo Alguém ficou nervoso Agora vou fazer um pão ali Tem ali do lado de vocês Vou fazer um pão Agora vai chegar Vai chegar o veículo mais rápido Eu acho que o Zad Sente zergar o veículo Brincar de andar de um lado com o outro aqui, né? Dá pra zergar esse veículo rapidão Vai ter ringue, tá ligado? Só segue a calma Ai, ai, ai Bate no berserk aí Não está com os bichos aí Para o Zama 30 Tem que cortar ali ali atrás Tem que cortar ali ali atrás Porta ali, aí Tem graça Olha lá Porra do Zad dançar Tá horrível Para formar essas fotos Não dá, não dá Tá rolar O direito aqui Tá tenso A luta tem macete Para esse aí Vem com 15 Só se você vier com 15 Sim, mas é você ir com menos Ou você tem o cara Ou então você botar os caras Acertados para bater em veículo E os outros fazendo o negócio do Zad Matou Matou Não vai fazer dois lados Não, galera É, tá, mano Tá doido É brincadeira Aqui é o lado que pisca Esse lado aqui Dá um palmo em vocês aí Olha esse daqui Ah, mano Não troca Esse lado direito aqui É um ruim, mano Eita, cuzão Vai entregar a caixa Vai entregar a caixa Vai entregar a caixa Olha a última vez que eu falei isso Caralho, velho, tem esses bichos que dá Cerca, cerra o bagulhinho Cerra o bagulhinho Cerca Pegou o rank sim, mano Se você tem Se você tem Principal em instância Não dá merda Pô, a gente vai fazer de novo É isso aí, por favor Eu acho que hits pra rankear bem A gente tem que segurar esse finalzinho Porque vem mais edge, tá ligado? Aí ficar fazendo a luta pra sempre Não é, não é, não é É sim, mano Fazer 10 mils que não Sai dois berserks aqui de cada lado Olha, mano Eu não consigo, olha só Eu não consigo bater mais do que eu tinha 709 em torre, tá ligado? É porque quando a gente tinha Menos de level eu acumulava, bicho Tem loot no área, Heaver Eu quero o Heaver Da, da Bicho, peço Tenho não Eu só tenho loot no Goste Pô, não dropou Daga, velho Não dropou um anel, cara Nunca dropou um negócio de primeiro boss Cara, a gente tá Nossos healers estão na merda de trinket E trinket de healer não dropa Vai ser 3 healer nesses daqui? Como é que é? Não, deixa eu ver pra isso É louco É a parada é maluco Matar antes de ele voar, mano Pô, louco Que isso, gás Isso é o bicho mesmo Matar sem subir, mano Ó o peço Isso é o bicho mesmo, hein, dois Olha, é a nois Arruma a vaga aí pra nós Olha Peraí Não cai nem o trinket não, cara Trinket? Primeiro boss ou CH? Ah, é Nossa CCH Ó, eu já tô adiantado Velho, será que eu rolo moeda pra tentar o NEC aqui Ou pra pegar o trinket de câncer, velho? Não sei Trinket de câncer? Mas daí Faça isso não Porra, meu NEC 700 e câncer Não espera eu dropar um, velho Ninguém mais precisa do NEC aqui Pode crer Vale mais a pena se eu tô com o NEC lá na frente, cê é doido? Esse boss é ridículo, cara Põe as marcas, viu? Tô colocando Eu tô com 7 Arruma o grupo aí, vê o lugar pra fazer aquilo que ele quer fazer Alguém não tem loot ou não quer fazer? Eu quero fazer Começando a pensar nisso Eu quero fazer Cara, eu não tenho loot aqui Se precisar, você vai botar no meu lugar aí, eu vou não Não, mas é um DPS Botei o posgato no meu lugar Entrei Põe portal de sonho O boss não tem dano de fogo e o físico é o pound, né? O resto é tudo em fogo aí Só vou mijar dois segundos, velho, rapidão Clica no summon aqui, galera Dois segundos que tu vai só balançar o pênis, né? É um cachorrinho É tão lindo O teste não tá aberto, mas tem não, né? Tá, ué O que é que tem, velho? Não, tá Não, mas tem... Não, meu, tá Entre os bosses Não Entre alguns bosses Preciso falar Tipo, agora eu tô mutado Não, 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 entendi Tudo bem, tudo bem, tudo bem Tá botando o som do Vasco aí? Como é que cê fez, Matthew, pra tirar o som do... Não, eu tô mutando o VBA aqui Eu tô mutando o stream falando aqui Não, eu manjo, velho Só que tipo, o audio repeater Do virtual audio cable tá meio zoado Tu pode colocar num canal diferente, velho Sim, tu pode colocar num canal diferente Vai colocar num canal Ah, eu sei, velho Tem, velho Tem aquele virtual audio cable, tá ligado? Mas ele tava bugadaço, velho Olha o adfac popô aqui Ué, tava perfeito O ventinho Olha ele, por favor Ou não O que? Maradona 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 Bora, galera Mete o dedo no boss Ah, sem transição Pula Até esse cãe se conseguir Não, sem Ele vai subir uma vez Com essa conta aqui, ele vai subir Senta o dedo na sua Foi de fora Se tivesse outra conta, ele não ia Tem que ir com menos growth É, mas é Um tanque, um tanque, um tanque Com um tanque só também Sem níveis Peguei barragem Não morre Já peguei Já peguei Found 1 Vai ter barragem depois de found Agora, barragem Sai, sai, sai Posso no meio Caralho Passa o kill 5, 4, 3, 3, 3, 2, 1 Vai ter barragem Kill, senão é mais um Tô te dando risco Aí não, guys Ah, moleque Vai ter um escudindo lá no verga Só pra visada Pega dos Não conseguiu ninguém Nossa, cês seguiram o boss Meu deus E o boss fez minha liga Tauntei Tauntei Levanta pra jogar Peça a alguém aí Não tem? Peça em morrer mano Pega o dom Barragem 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 Olha a CH Aqui, sai daqui Sai daqui Tô bem longe Beware Depois do found Vai ter um Vai ter bombinhos Aí min de novo Por bombinhos Vai ter blitz Não usa o ringer Não usa Se não usar agora Acho que só usa depois que ele voltar Demora pra não Mas é, mas é Já quando ele voltar Olha a posição Tem uma bomba ali ó Vai estourar Olha as bombas Aqui no pulo Sai daí 5, 4, 3, 2, 1, de novo 5, 4, 3, 2, 1, de novo 5, 4, 3, 2, 1, de novo Feito. Beware. Vou pegar uma reativa do outro lado. Vou pegar ela. Uma burning bem no pé do boss. Eu vou pegar. Como ainda pode explodir. 5... 4... 3... 2... 1... Peguei. Ok. Ok. Vai ter barragem agora. Depois do Pound. Explodiu duas bombas. Vocês não estão virados. Estão prestando atenção. Barragem. Peguei. Essa bomba foi a bomba da transição? Não. Barragem. Não morre. Vai se matar? Hã? Eu acho que não. Não morre. Ouviu falando se mata. Não. Ele falou não morre. Levanta o médium. Mesmo agora. Vai comigo, tá? Tá. Eu tô aqui atrás. O speed. Levanta o médium. Viu esse médium. Vai fugir uma bomba. Vou pegar ele. Vai tomar banho serião, véi. Caralho, velho. Não alcança essas bombas aí, não. É. É porque eu sou marcial que controlava essas bombas aí de longe. Falei, olha. Terrenhos, mano. Ei, cara. Para esses balas. Para. Porra. Não. Para lá. Vamos farmar. Pound. Pound aí. Pior que essa luta, o ritual é farmar. Porque tem bombas em tudo, em qualquer lugar. Beware. Peguei ele. Ok. Mata as bombas, velho. Bombas. Caralho, a gente vai ter duas transições, velho. Não acreditei em uma no laranja. Porra. Tá a lagoa infinita aqui, filha. Eu vi isso, velho. Foi um boss, mano. Já era, já era, já era. Já era, já era. Só o wipe aí, mano. Não, dá para fazer. Vai explodir bom. Explodir tudo. Ai, caralho. Ah, não dá, velho. Ah, pode wipear, velho. Caralho, hein, galera. Três mortes. Quantas mortes por raid que a gente teve? Um, não dá para fazer. Um, um, um. A minha, eu fiquei atrás do, do charge que o boss pegou. Nossa senhora. Pô, mili, não. Mili também, pelo amor de Deus, hein, velho. Mas não foi só problema de barragem não, foi blitz também. Morrer pra blitz é... Pelo amor de deus né velho. Essa dai é da P1 né, é a volatilha lá né. Mano, eu não sei pra ai, tá comentando ai velho, cara aqui é um empregado fora do normal velho. Lagou ai, lagou ai. Lagou fora do normal velho. Vai gol aqui, lagou ai. Levanta a cabeça, vamos fazer o boss que ta tudo bem. Só matar velho. Bolo pra jogar, supra eu não botar mais charge aqui. Sorte. O sonho não acabou velho. Esse boss é um lixo velho. Fala assim não mano. Alisson vai por 150 vezes. O boss, o boss, o boss, o boss. Que grande área. O boss caça vampiro, bora. Pô, não fala as maldes áreas não mano. Eu raio do lá, entendeu? Eu participei da primeira arquitetos, fica de boa ai mano. Eu vou errar. Eu vou errar. Vai vir a boca aí cedo, essa br. Tic, 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 tic. Vai ter barragem, hein? Não mostra esse primeiro barragem, não. Não me faz essa vergonha. Não me faz essa vergonha. Barragem. Não vem aqui pro fundo também, não. Não me faz essa vergonha. Não vai me dizer que é o lagô, não, pelo amor de Deus. Desculpa, eu tô guardando pra mim. Lagoa, eu recebi, hein? Vai ter pound em um agora. Depois desse pound vai ter o barragem. Esse é o barragem matador. Dá rock pros caras, então, mano. Barragem. Barragem matador. Easy? Easy. Lindo da cara. Pega, Dom. Vou deixar que eu peguei. Sai daqui. Sai daqui. Outra barragem matadora. Já peguei, Jair. Vamos viajar. Vou pegar a carona pra lá, velho. Madness, vai um pouco pra frente, hein? Já chega a tá ultando, Dom. De boa. Já peguei. Deu isso. Vocês acham que pegar o Blitz vai aumentar o DPS? Eu posso pegar o Blitz. Não tem clube aqui. Você é diferente. Não aumenta o DPS. É você especial. O cara vai ter barragem agora. Prefeição. Tô com documentação. Olha a barragem. Não tem que ter certeza em não morrer lá. Olhe no lance. É melhor vocês sempre deixar ele virado pro portão pra... É um padrão, não? Segura o rim. Padrão, padrão, tá viajar. Não usa o rim, não usa. Fauntei, Roy. Baixa em bomba. Nossa. Aí sim. Eu errei, velho. Nossa. Fui bichão, mesmo. Tem... Tem Anki. Levanta, levanta aí, gente. Só dois aí. Que vergonha. Calma, mano. Calma, por favor, por favor. Lagou aqui, lagou aí? Coloca. 5, 4, 3, 2, 1. É o bichão, mesmo. Ué, falou que tá lagando, mesmo. Olha aí, quem pegou, sai. Quem pegou, sai. Só confia. Não, só confia no pai. Só confia, é. Só confia no pai. Vai confiar em vocês? Fala sério. 5, 4, 3, 2, 1. Caralho, os caras estão as erganas de activity, mano. Mas tem nem tudo, cara. Mas o que fazer? Esse que é o problema, mano. Não é maldade, não. Não tem o que fazer, né? Bater até o talo. Vai estourar lá, ó. É sem ringuei. 5, 4, 3, 2, 1. Vocês esquecem as bombas, mano. Vai ter barragem agora. Tonto. Peguei, sai do barragem. Barriga, vai mais pro skid. Vai mais perto do boss. Ó, tem duas bombas aqui atrás. Aperta do... Eu só pego... Vem e pega, não, mano. Se eu voltar. De boa. Vai explodir bomba, hein? Não tem. Vai, não. Meio que jovem. Vai ter barragem agora. 3, 2, 1. Sai do barragem. Sai, sai, sai. Eu acho que vou morrer. Morrer não. Ah, não, não. Eu tô do lado do hantry e ele não morreu. Beware. Beware. É. Vamo lá, galera. É, levanta o frasgato, vai. Ah, não tem. Cuidado, ó. Olha onde eu tô aqui, ó. Tô indo pra sua direção. Exato. Essa aí, Rigo. Eu não mostro pra você. Já vai. Já levantam o frasgato, estamos vendo? Já rola do Rigo, mano. Beware. Eu blinquei pra longe. Mais longe. Sim. Tá longe de ideia, mano. 5, 4, 3, 6, 6, 1. Beware. Foi. Pra onde? Progress, galera! Caralho, não existe pistola, galera. Nossa senhora. Não, foi mal. Foi eu que ficaria atrás ali. Desculpa, galera. Tô, pronto. Ó, se ninguém quiser esse trinket aí, give me. Levanta um monte. Por que que você quer esse trinket, não? Não, perguntei ele. Ah, pra usar, né, cara? Quero, eu coleciono o trinket. Queria testar pra off, né? Se você quiser, tá, né? É, isso aqui. Tu vai usar o negócio lá no Zul? Zul? Zul é uma metal. Só pode testar mesmo, só vez, o trinket do... Mas se ele tá corte, ele tá em aqui. Galera, isso aí, eu tô falando só na barra de officer, tá? É um dos bis... É um dos trinkets bis de Humber. Só pra avisar. Pegue ela aí, pega ela aí. Não, pega ela aí, pega ela aí. Eu não sei se... Querê? É. É. Eu não, eu já tenho. Só tô avisando aqui se eles... Trinket. Mas você vai usar pra quê? Pra nada? Cara, eu acho que o Quibi tá com trinket de merda ainda. Um Batman pra mim aqui, meu querido. Vai tomar teu cu, vadia safada. Ih, tô com o céu. Batman pra mim aqui, meu querido. Esses caras não pegam tesouros. É como é herói que eu uso esse anel, esse... Esse anel, esse trinket do... Não é de mostra, esse aqui não tem o outro. Já tá usando o anelzinho. Eu uso o seu anel, Dom. Que delícia, cara. Eles rolam com a grita aqui nesse teste. Tá, é que tá no... Você tá de assist? Não, porque você não esperou o rinco pra próxima trecha, velho. Ah, não sei. Às vezes ele tá filtrando agora, se eu não tava na raid. Vai, 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 vai. É tu que usou it. Não, peraí. Foi chique, então tu que usou it, chiques. Eu usei. Senhor dos anéis. É. Vai, velho, ele fica aguardando. Não, tem que ter estourado nos outros, zague. Pô, o que eu falei. Oi, chiques. Então você não guarda o anel, você libera-se, meu. Uhum. Você acha mesmo que você ganhou de mim, ô... Você é o bicho é o mesmo, hein, doido. Você acha mesmo? Você é o goleirão da bola azul. Se você pertence pra me de fato, tava acabado. Não, você acha... Você acha que aquilo ali... Você é o macaquinho que é uma tribo, não quer? Você é o macaquinho, né? Não, você acha que essa traia aí é válida pra você falar que você não ganhou? Não, eu já falo aqui. Ah, foi. É, quem dos healers não tem loot aí no cross-boss? Eu não tenho loot de healer. São três healers só e... Se possível, tem que ter a vaga pro bom. Bom? Eu não... Já te dei a solução, né, cara? Bom, eu não posso sair porque eu faço isso mesmo. Ah, isso você sabe. Lê seu wisp de novo aí que você vai ler. Ah, mas é de... É de... É pra rir, né? Tá ligado? Vai. Coloca aí, tipo, tem... Ó, o mumu é um bom balance. Oh! Oh! Ótimo! Você concorda com isso daí, amor? Não. Que bom, Yoga! Caramba. Que out foi esse, puto? Os Hunters querem isso aí, velho? Sim. Isso aí parece que não, mas isso é Vigi Hunter. Só pra avisar. Parece que não, mas é? Puta fucka. Hum, não é? O que é? É tipo do Pester. Não é Trinket on Shoulder, cara. Daí é PIS dos Hunters, mas não vai aparecer isso não. Vocês usam Shoulder no ouvido? Acho que ele... Eu ouvi que você usa Trinket no ouvido. Mas é, esse Trinket é um... Trinket é tipo... Um brinco. Trinket é assim, mas ele não encontra. É uma molexão, velho. Pô, Trinket Souza eu não posso, porra. É um brinco. Não, eu achei que ele tava falando. Meu Deus, Trinket no ouvido, velho. É aparelho auditivo agora, o Trinket. É porque o Inigo... É porque o Inigo... É porque o Inigo... É porque o Inigo... É uma rola cheia de ver com a cabeça larga. Uma pedra não. Ele é uma pedra... Você tem a pedra, né, Gil? É porque o Mourmedinho tem a pedra mais forte. Nosso Mourmedinho tem a pedra mais forte. É um Fester não, velho. Né, cara? Não, não, Fester não. E Capes ali já deve ter dado DE nele, mano. Ah, né? Eu deletei a parada, não quis nem pegar. Vem, cara. Eita, cuzão. Nossa, cê é rebelde, hein, cara? Caramba. Cora tudo da Belize a cerveja ali. Fiquei até com medo de você lá. Ó, eu vizão em preste pra ter hora que o segundo preste vem da Belize. Cês vão querer isso? Fechou ele ou não? Não. Falando nisso, tá bem. Viu o Fester. Fester não. Fester não. Não, ele já voltou? Não, não, Fester não. Caralho, mano, quando foi essa, mano? Cê foi jogado, mano. Tem que ficar virado de costas pra cá. Caralho, matou isso, guys. Cês quiserem deixar ele na boca e fudão ou não? Cês quiserem deixar ele aí paradão, é nóis. Tem um monte de gente. Ele joga o tanque e aí... Oh! Mano, esse Kug não serve pra ser mini não, mano. Ele morre toda hora, mano. Ih, cara. Ele morreu nas bombinhas lá do Hellfire, é só ótimo. Morre de trás atrás de mim. O Karma foi a foda-se, né? Tô com o Karma aqui. Mano, cê vai confiar no Karma, cê tá fudido. Tô com o Karma, cê tá fudido. Tô com o Karma, cê tá fudido. Tem que pegar um RG DPS pra você morrer de... Então, pode ser. Tem outra RG? Tem outra RG? Ai, ai. Tá muito troll, mano. Só falta esse pra ele morrer. X1 aqui ninguém aguenta, hein? Ué, eu tô só atacando do S aí. Hummm, ai... Sai fora com esses DST daqui, velho. Ai, caralho, velho. Ai, caralho. Hoje no Hycon a gente vai fazer aquela parada de controlar o HP da G do Blade Master quando tiver só dois? Não, não, não. Pode dar um tapo nela lá. Pra gente ficar menos tempo no software em raid do Blade, mano. Quem de DPS aí quer sair? Você tá ligado? Mas você tá ligado como seria essa parada? Eu não posso sair. Calma aí. Você tem loot aqui ou mano? Não. Caralho, agrada os outros! Então pode ser tirado. Ah, quero jogar vim. Então joga lá. A gente tá lá só. Comendo Vectra? Não sei não. Comendo do Vectra. Comendo do Vectra. Se eu estivesse comendo o Vectra. Não é isso, cara. Muito gostoso, mano. Vectra. Eita, cuzão! Que dano é esse? Sai do meio aí, cuzão. Sai do meio e vai! Reseta, reseta. Bate no boss aí pra resetar o velho. Reseta, reseta. Bate no boss aí pra resetar o velho. Ah, cara. Eu tenho que resetar. Errou! Vai, eu tenho que resetar de novo, cara. Puxar muito rápido enquanto o Toba matou na mão. Cê é o bichão mesmo, hein, doido. Vai sem pegar ele, cara. Espero chegar aí pra resetar. Tem que resetar de novo aí. O usuário foi mudado do seu canal. O usuário foi mudado fora do seu canal. Diga, amigo. Lê o ISP aí. Já arrumou o negócio do healer aí ou não? Tem que tirar um aqui. De couro, vai de dips aí. É exato o boss aí de novo, ó. Tá, vou agitar. Ah, me cura, né, velho? Tu deu as costas. Ah, mas é porque eu... Eu sou um safadão, né? Cê é o mesmo. Caraca, eu gosto... Posso falar pra cima. Acerta o pessoal aí... Acerta a posição que vocês ficam. Oh, vamos de single target aí, velho. Please? Tem como? Concordo, concordo com isso daí, mano. Oh, eu vou de single, mas é porque eu não tô afim de ir lá trocar, velho. Com a demo. Eu vou de... Nicoro. Que tá com aspecto de dips. Aproveita aí, Oestix. Pelo amor de Deus. Eu tô de single, cara. Eu tô de single aqui. Meu... Meu Aoe é single. É a mesma coisa. O... O... O Black que... É um filha da puta, mano. Não, eu tô imitando o Black. O Black falou isso aí uma vez. Meu Aoe é single. Eu não quero é sério. É sério. É sério. É sério. Bota o teu DOT Overtime lá, cara. Nossa. Pera aí, só deixa eu dar um... DOT Overtime, DPS por segundo. Hip in Peace. O que é mais? O que é mais? Agora deixa eu acertar aqui. O Kratos não tá. O Leg não tá. O Minion não tá. O Minion não tá. O Minion não tá. O Minion deve mesmo. O Black é quase todo mundo com o Homem começando com ele, hein. Só falta trocar o Em pro Minion. O Adresso! O Roberto! Hey… wake up! Tá muito feio. Quem é que mandou isso? Esse aqui tá alto… Me bota no tampouco. Quem mandou isso aí foi um Mu pelo nível do áudio. Não, viu? Quem vai ficar naquele lugar da Daniel? Ôisão! Os dois? O que que é que tem hoje? Ele falou que teu nível de áudio é ruim. É muito alto! É muito alto! Tá arrumando o Exorc. Não, não fui eu que botei. O meu é esse aqui, ó. Isso é o bichão mesmo, hein. Errou! Ninguém acertou. Já arrumou um amante já, mano. Foda. Amante? Bem louco! Esse é o Roteia. Então você curte ele, então. Não sei onde ele. Olha esse chat, mano. Ah, ele tá muito alto esse, mo. Eu falei, cara. Os nodes do Mu todos são muito altos. Quem que vai fazer a paradinha lá com você, o... O kung fuji, ó. Pô, sempre, sempre... Toda vez na minha bunda, irmão. O kung fuji, ó. O kung fuji, ó. O kung fuji, ó. O kung fuji, ó. Muda o ângren, sabe? Maléf está de clarity, ó. Podia tá, né, pra ir praticando, né, pra usar no chuvaraque, pra gente. Só pra ter certeza, gente, cada um vai de um lado fechando o círculo, o que que é exatamente? Você vai por cima e o Stix vai por baixo. Peraí, deixa eu só colocar a sua marca. Ah, eu acho que é a mesma coisa que eu falei. Depois a gente troca. Vamos embora? Não é fazer troca-troca, então. Pô, eu tô no sério, a Stix tá jogando. Ah, é por cima, cara. Ó, se liga aí. Só do tamanho desse ingressar, hein, mano? Eu vou pegar aqui, ó, com o grito X pra cá, ó. No sentido anti-horário, eu vou horário, beleza. Ah, mas aqui se você tiver perdido na luta, se ativer a telinha do ingressar, você sabe o que tem que fazer, mano. Peraí, só deixa eu fazer as marcas aí. Vê se tá tudo certo aí, as marcas aí. Olha a marca de vocês aí, mano. Já, já tira uma noção pra você não ficar perdido lá na hora, lá. Quantas vezes que tem que fazer isso, Stix? Só uma? É só a última. Só a última. É perto do momento do host lá. Eu vou dar calça. É, só a primeira vez dá um calça pra eu pegar o time certo. É, agora lembra. Se tem que passar pra cima do marrom, né? É, tomara que... Como é que faz pra entrar no config do ingressar, gente? Ali, como você vai ver. Barra AA. Tô com o que você vai pro lado da estrela ali, ó. E o... O Stix vai pro lado do Lula. Bora lá. Tô confirmando meu lugar com essa porra. Vocês mudaram a minha runa, velho? Eita. Eita, cuzão. Não, Florão. Bicho vai pegar agora, mudaram a runa do cara. Eita, cuzão. Florão. Não sou maluco que mudou a runa do cara. Você sempre foi quarenta... Na verdade, eu era trinta e três. Depois fui pra quarenta e dois. Já tem mais um... Agora você tá na runa vinte e quatro, né, cara? É. Ó o ponto. E... E bora? Tem a química aqui, né? Não uso o CD nem nada. Se bem que eu prefiro a runa vinte e quatro. Não usa o ringue aí, é insert dos anéis. É, é o Stix. Não use o anel, senão a gente vai usar o anel de vocês. Eu vou só ter a ideia. Muta a irmã aí, velho. Toc. 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 Ganunos. Toc. 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 edar. Toc. Baixa na mão. Toc. Não, 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 não. Que mão. Pound. Lagou aqui, lagou aí. Não, lagou aí. É louro. Beware. Beware. Velho. Velho. Tá matando um café. Vai ter louro. Vai ter louro. Mas deve mais calar a boca aí, mano. Tô batendo a mão do Dom aqui. Olha, João, olha aqui. Absorve quem não vai fazer porra nenhuma. Pega as runas. Peguem as runas, peguem as runas. Peguem as runas, peguem as runas. Tem uma lá no amarelo que vai fazer aniversário. Só tá atrás de tu. Tô indo lá, tô indo lá, tô indo lá. Tem outra ali, não. Opa! Calma aí, galera. E aí? Eu já falei, eu já falei. Puta que pariu. Isso aí a gente tem que setar. Tá foda. Mas a sala limparam bem bem. Não limpou não, cara. Sim, a sala tá limpada errada, mano. Faz atenção aí como é que tá, mano. Isso aí sempre... Você já percebeu que sempre a parada é um lugar específico, mano? A gente tem que limpar aqui de lugares, tá ligado? Tô limpo. Tá, eu vou mudar aqui então. Socorro. O Maleph não deu o sol aqui. Cara, tinha dois caras longe, tá ligado? Tipo, os caras mais perto das runas. E eles não saíram de lá e ficaram falando que tinha runas, velho. Tipo, você tá perto dela, mano? Não tem que ir lá buscar ela, velho. Não sei se você deve pegar uma runa, velho. Não sei se você deve pegar uma runa, velho. Não sei se você deve pegar uma runa, velho. É, eu estava perto, mas eu pra pegar só se eu usar o deterrence. Eu uso o deterrence na outra parte. Se eu falar... Não, a runa estava dentro do negócio verde. Eu peguei a linha dentro do... Deixa eu falar, deixa eu falar, velho. Então, eu não vou pegar. Sabe o que eu iria arrumar isso daí? Eu vou mais para, velho. Se você puxar... Só cê tá, velho. Certo, certo, certo. Vai ser Maleph, vai pegar uma lá do fundo e outra do FPS. Eu pego, mano. Eu peguei uma dessa vez, eu pego. Pronto, mano. Tô falando se você arrumar... Se o grupo ali fosse mais expandido por aí da sala. Tipo, 4840, tá ligado? Ali... Eu coloquei. Coloquei no 4840, mas vai faltar pro... Pro lado de cá. Mas eu já tô ajeitando. Pera aí. Mas eu acho que não falo... Não seria problema faltar ali no caso do melee. Se a gente puxasse a sala um pouco mais pro meio, tá ligado? Do melee... Não. Do melee tem que ser... Tem que dar soca, hein? Do melee, sim. Ali. Aqueles... Aquela pontinha tem que dar soca. Eu acho que dá pra tirar o mu e colocar o mu e colocar o mu e 26, cara. É isso que eu tô falando. Eu tô falando não é você tirar um player. Na verdade, é você trocar as posições mais pra perto do meio da sala, tá ligado? Colocar o mu e 26 e o Mantz no 29. GG. Porque as nossas mãos, elas morrem muito rápido. Então mesmo... O Mantz tá no 40 aqui já. Só nem parar de passeio de alguma, velho. Segredo, mano. A gente faz esse bot aqui já faz mais de três semanas, né? É. Faz aniversário esse bot. Só bora. 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 Que muda então. Vão mudar. Acamar mesmo. As três vai 26 pra mim ou não? Calma, cara. Eu tô arrumando um negócio aqui. Tô perguntando, senhor. Calma, amor. Você tá muito nervoso. Ahhhhhhh. Olha aí como que tá soltado então. Não foi uma perto do 31 lá também que passou, mano? Passou, se eu não me engano. Só falando aqui na barra, só falando na barra. Eu acho que passou... Seis, mas ele não tinha ninguém, cara. Se a gente puxasse e começasse... Eu acho que passou... Eu acho, falando aqui só no barra, passou no 32 e no 36. Ah, agora vamos pegar. Para matar essa forra aí. Só gol, só gol. Não, só gol. É só não pagar aqui. O foguinho nem dá dano ali, a pessoa não quer subir em cima lá. Eu não gosto de subir só em cima de rola. Opa, fica no rola aí. Assim que eu tomar o fallcrush lá, tipo, você vai estar com ele. Eu vou lá. É assim que eu quero. Tá, vai ser isso aí. Doca, assim que é o Kong. O Kong aqui, eu acho que é Shiburge. Tá de Shiburge aí. Vamos, 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 vamos. Sim. 5, 4, 3, 2, 1. 6, 4, 3, 2, 1. Tem um cara lá pra cima que pode correr pra bater. Bate lá. Bate na mão aqui. Pega o boss então. Peguei já. Faca. Faca. A cara da touch of death nela. Caramba, desado. Cara, por que que vocês se movem quando já tá rolando a parada, mano? Morreu os três, os três mongol abraçados aqui. É isso aí. É isso aí. Vai, vai continuar. Vai, vai continuar. Vai, vai continuar. Vai continuar. É, velho. Se não era pra eu ir parar, eu matei. Tô vendo, né? Bate na mão do Dom, vai ter runa agora. Todo mundo pegar. Se for um de dois. Um em dez. É o Berger agora. Bate na mão aqui. Olha o soken, agora. Dá o soken direito, por favor. De novo, velho. Tá, porque morreu bom. Se prepara, quando eu pedir... Dom, é lá no cantinho, Dom. Já vai ser agora. Tô vendo o boss, calma, calma. Guarda o big pra pra frente. Agora. Agora. Vou pegar aí no meio. Eu vou pegar embaixo do boss. Pega e joga pro verde. Rápido. E do verde pro outro. Vai ter drag in hand. Peguei. 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 Tem que me tirar aqui atrás. Caralho, velho. Já cagou. Tá, já cagou tudo, velho. Sai de perto dos Róia. É. Sai de perto do Róia. Eita porra, vai pra logo, vocês já vão entender, aí a gente vai fazer assim, você joga ali pra gente fazer Caralho hein velho, eu acho melhor tirar quem que 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 ele tá aqui ali, peraí, deixa eu ver aqui quem que é Os caras morreram mano, morreram, foi culpa deles Eu só passo quando morrer Aí do Apollo, Apollo no primeiro não tava morto não, passou do Apollo no 57 Eu perguntei se era a mesma coisa de semana passada, falaram aí que era a mesma coisa Semana passada, não, semana passada o que o Royal falou pra mim fazer foi pegar na primeira e nas outras duas só pegar se tiver cal Não, não tem Kong aqui mano, tem mudado toda hora hein velho Hã? Ele tá falando assim, tá falando assim Eu mudei você de lugar por causa que o pessoal tava falando, tava passando Runa lá e eu tive que colocar os Ranges mais pra longe Beleza, então pega todos então É cara, pega todos, quem vai fazer o último negócio lá vai ser o Kong, a gente discutiu no começo O Kong não vai viver até o fim da luta não Também acho Por que não? Porque você morreu em todos os bolsos até agora Ai descorração Eu não vou morrer não, não vou não, não fico repetindo o mesmo erro não Não, qualquer coisa ali Qualquer coisa eu... Qualquer coisa eu... Você, você e o Hugo saíram correndo ali mano, se ele não tava nem parado Falando na bind aqui, eu acho que se a gente, é... Tiver demorando muito pra montar esse boss, wipe a de novo, pode tirar essa galera aí Se o wipe a de novo sair, bota o cap, bota o horror aí de DPS, GG Sempre pronto cara, só go Deixa eu só comer aqui só um minutinho Só go Oh, quem tem aquela transformação do gnomo lá? Ah, só um no pau mano Só um no pau Tu, aquele gnomo de gelo lá Pode, pode passar? Aqui é com o que? 25 ou 15? Pode ser É, 10 Cara, que diferença faz? O pulso é 15 ou o pulso é 25? Depois me complica, depois eu... Tem uma paradinha lá do soul swap Não, outra coisa lá Sei lá, esqueceu o nome Se Matiel, tá aí? E aí, sou o Barney Tem quase que influenciado bastante por mim Tá valido, se Matiel não aceitou velho Cancelado Ah velho Ah, eu pulei Ah, eu pulei, tá Cancelou no 1 Cancelado no 2 Ele tá aí, velho Tá, vai, vai, vai Tá, vai, vai, vai Tá, vai, vai, vai Ah, brother, tá de sacanagem Não, o que é isso? Fora da sala já Nem pré-porter, mano Só volta, só volta Só volta Falta, gás Bora com isso, mano Já era, velho Já era, já era Olha o soul aqui Põe Só no verde aí Só no verde aí Só no verde aí Espera que tenha raiz Só esperar que tenha raiz Mano, não é, não dá, velho Assim não dá, velho Que jeito dá, mano Espera que tenha raiz aí Eu podia ter falado no microfone, né Ou assim, Matiel Mas ele confirmou o red check? Não Não Mas ele tinha cancelado o red check anterior, cara Tem gold pra tudo isso aqui, não, hein, guys? Nossa, ele vai sair, velho Não dá raiz, não Caralho, velho Tá difícil esse boss, hein, velho Vamos lá, gente Respira fundo Se fosse só esse boss Vamos lá Respira fundo Metade dos nossos problemas aí Pela reclamação S de novo aí, ô, moleque User joined your channel E aí, é E aí, mataram a Norófia? Já, porra Não, é que imune, cara Mídico Tá, lógico que os mate-chan não vai escutar, né Ele tá mutado, né Aceito res, o bonde Tá mutado, ele vai escutar alguma coisa Assim, cara, que loucura Manda esse cara desmutar aí, pelo amor de Deus, mano Como é que vocês morreram antes dos morar? Porra Porra Nem sabe o que tá acontecendo Não, mesmo Não Mas se mate-chan vai ficar dando deny em todos os headchecks? Eu sei Eu sei Sabe o que Mas ele tá comendo, né, mano Agora Ah, tem que botar o teste pra comer? Não, ele tá comendo ali Não Eu já tô pronto, hein Eu tava comendo Não, mas se mate-chan não aceitou O calaveiro não aceitou O calaveiro não aceitou Tem que botar Comurok 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 Loucura Comurok 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 Sai do solteco e eu dominei em cima da parada. Eu espero jantar. Aceita, Mantis. Aceita, Mantis! Eu falei que muito sério é ele. Já vim a runa. Faixa a mão. Vai ter pound 2 agora. Pega as runas. Já soube. A gente vai destacar do lado das marcas aqui, tá? A gente vai destacar. As marcas estão ali e a gente vai ficar nesse lugar aqui que tem as posições safes. Pode vir. Power for Essence. 5, 4, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 16, 16, 17, 17, 17, 18, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 20, 21, 20, 21. Vai ter Rona agora em forward, não pega, não pega Rona. Guarda o ringue aí, não usa. Rona. Cuidado, o boss vai se mover. E não passa por cima das Ronas no centro. Found 3. Vai ter Dragon Rains. Vai lá, marca, agora. Vai ter Cataclise nessa, passou aí o Eagle, galera. Eu tomei o Funtos Night Show. Dragon Rains. Malé, FCD. Sai do range, Ritz. 5, beware, 3, 2, 1. O que eu falei? Found 4. É... Mormegil, você vai fazer no... No... Se quiser, eu faço. Só me avisar. Found, desvia. Cuidado com esse Found aqui. Você é de defensivo. Vai pesar muito pra você, não. Só me sacrifica aqui, cara. Não, não. Pode deixar que eu faça. Boa. Meu Deus. Mano, só... Pro cantinho, Dom. Pro cantinho, Dom. Pro cantinho. Tô levando. Boa. Tem B-Has aí? Sobe um healer, cara. Ou eu, uma left. Não tem. B-Has no imbe. 40 segundos só. Ninguém gosta nessa rua. Ninguém... Pode deixar que eu faça. Vai ser o Dom ou vai ser o... O Homem é quem que vai fazer? Não tem nada. Bolou. Preciso de heal, cara. Vai dar certo, senão. E não ajuda nessas ruas, né? Preciso de ajuda. Pega o grupo. Vamos morrer. Cara, não dá, velho. Não dá, mano. Põe essa pessoa, velho. O cara não consegue raid a mente com o nosso grupo, velho. Não dá, mano. Não dá, velho. Desculpa se eu não posso dar learning agora. Não, tá. Tá desculpado, mas não dá, tá ligado? Treina um pouco de heróico. Não, eu não tenho que rir, não. Pode não dar, velho. Hã? Tem a ver com heróico, cara? Não, vai treinar as mecânicas. Eu não sei, mano. Não dá, não dá. Não, não é isso, não. Ah, não fala merda pra nós gatos. Vamos. Vamos tirar aqui. Vamos tudo voas, velho. Cadê o Legnos? Cara, eu vou... Eu vou atualizar o exorço, os caras estão dando alguma merda aqui. Mentira dessa mulher. Alguém pisou naquela zona ali, tá? Ficou bem foda, velho. Naquela zona de porgem, ninguém pisa, não, velho. Tipo, eu flintei por cima, daí na hora que eu fui iniciar, tipo, tinha uma hora pra trás do boss. Alguém pegou errado. Tá horrível. Eu vou atualizar o airsoft aqui, me deixa, bota o lag no meu lugar então. Tão tendo problema aonde? No Chrome Rock. Não, mas que parte que coloca? No, que tá entre o monitor e o teclado ali. Não, mas tem que ter alguma mochila pra você deparar. É a mãozinha? É, não tão pegando as runas ali, tipo, as paradas no chão e a runa final ali, o cara que apadaçou aqui tava morto. Não, mas Dragon Hands tá ok então. Sim. Lá vem os viado, que rira. Não, eu vou guiar meus caras, pode ser TPS. Vocês vão ter um TPS bônus uma vez, não preciso mais de TPS. Querem me sentar pra runa com o Chix, velho? Eu faço ela, mano. Não dá pra mim fazer, tá ligado? A questão é que tinha muito healer morto. Tem um divs aqui, ó, pra mim. Ó o cara bonito pulando aqui, ó. Transmog muito bom. Cara, se ninguém morrer... É bem capaz desse boss morrer antes dessa terceira runa. Antes de terça que vem. Antes de terça que vem ele morre. É, rapidão, falando na bind aqui, velho. É, eu acho que depois dessa semana de raid aí, a gente já pode cortar umas cabeça da raid, tá? Eu vou com a rock até agora. Tem que dar um pouquinho nele aí. Depois eu chamar eles no Goryphine. Vou mandar um ato. Eu sei. Começar... Falando na bind aqui. Também, falando na bind aqui. Começar a ver logo isso, cara. Porque ficar wipeando nesse boss aqui, eu acho que... Tu vê que o time fica nervoso e... Até é difícil de segurar isso, cara. Mesmo pedindo pro pessoal não reclamar... Nem eu, mas já acredito que não dá. Vocês estão wipeando onde? Ó o Pras Gatas. No Pras Gatas? Faz o chat de somão pra gente sumanar os wars, por favor. Obrigado. Cavalaria chegou. User, join your channel. Chegou as Beyblade. O Frog chegou também. Inclusive, a gente tem que conversar sobre isso aí, cara. Tu vê que com dois dias o Frog já tá assustado. E aí, você já mataram dois boss, velho. Vou dar livre instants aqui. O lag não se chegou ao sumo? Não. Olha o pool. Não, 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 não. Não, não, não. Não chegou ao sumo. Não chegou ao sumo, a gente tá sumonando. Agora é feito. Ah, não, chega. User, in your channel, time down. Tá, bufa ele aí. Põe o sumo, né? Acertou ele aí ou não deu certo? Peguei o portal praxe, não tem que me enxergar no portal praxe. Põe o portal pra voar com a gente gostando nem. LOL, velho. Acabei de sumonar, mano. Olha aí, caiu. Eu não sabe nem sumonar, mano. Não, não cabe, ele veio, velho. Acho que o Legnus é bem gordo. Você é de dois. Vou nas três vezes, vê se funciona. Vai deixar o Legnus? O quê? Não, não, vai ser não. Você não viu o que ele falou, mano? Não. É, foi o que precisam de dois negos pra te sumonar, porque tu é muito gordo. É como ser importante conseguir mais pessoas. Olha. Uhum. Foi isso, uma galera, cara. É possível que não fizesse. Alex, você tá brincando. Você tá fazendo uma piadinha. Chegou, tá no loading. Tá no loading? Tá, tá. Meu Deus, é que Pc's. Pronto, chegou. Olha o RP Corby Rock aqui. Eu já tô mandando de novo. Olha aí, Alice, o Legnus e a colinha tão acertadas nos seus aí, ó. Não sei se que acabaram de entrar. Aguenta aí, que eu não sei nem como é que eu tô no nosso talento. Tô acertado. Só um minutinho, gente. Deixa eu o Blade Storm aí, bora. Ah, bem lembrando. Ah, é verdade, que foi isso. Esqueci. Olha o pull, olha o pull, olha o pull. Fica lá guardado, eu esqueci. Sim. Não enfaro o bleedstorm hoje, tá compensando já não. É, vamos detonar esse boss aí. Vamos detonar esse boss aí. 5, 4, 3, 2, 1. Colocar o Raviger na barra. Vou colocar o Raviger na barra. Ah, eu tinha que colocar uma outra arma também. É difícil bater quando você está só com uma arma. Meu Deus. Esse soque aqui, cara. Vai estar aqui do lado, do lado. O que é esse macaco, velho? Do lado aqui, ó. Bate na Dragon Heat lá no fundo. Hit. O Hit está na morte pra mim. Levanta o Hit, por favor. Calma, o Hit não. Já levantei ele e sai do lugar. É o seu ali, o lag. Ou uma... Não sei quem que é. Depois eu vejo. Esse é caro, pô. Beware. Não. Pego a Raviger em cima da mão. A gente... Olha o Hex bugado! ... Cavalharia chegando, pô. Bate na mão do Don. Inclusive, Rony. Todo mundo da sua, se puder. Tem pau de dois agora. Vai estaca. Estaca na frente. Vai passar. Soque, soque, soque. Olha ali o da... O do verdinho. Ah, velho. Vamos lá, vamos com força. Tá, se prepara que eu vou pedir um Rory. Mas que caralho. Já já. Calma. Rory. Eu acho que é o Lex. Ele não deve ter pego o negócio da Rory. O vermelho tá eu, cara. Fudeu. Vai ter que ajudar nisso aí. Que essa Rona tá errada aí. Eu vou matar a Rona. Eu já joguei ela pro meio aí. Pega ela pro meio lá, ó. Separa. Joga ela pro verde. Peguei, peguei, peguei. Tem uma no verde que precisa pegar. Peguei. Vai ter drag in hand. Taca ali do lado. Do lado. Do lado. 2. 3... 2... 1... 3... 4... 1... Fica perto do pódulo. Tá com você dentro aí. Tá com você dentro aí. Respeita, velho. Ninguém vai absorver mais nada, só quem tiver que absorver, pelo amor de Deus. O Pound 4, esse Pound é junto com o Onda, presta atenção, usa CD defensivo. Precisa parar de bater, pode parar. Sai de perto do boss aí, muito bem. Não, o demônio, leva pra lá, Dom, leva pra lá, aí, beleza. Não é só o Vagnes, velho, pra matar o boss. Tem que ligar com o Pound, ok, mano. Movendo o boss. Alguém lá de trás pode pegar da verde, mano. Ninguém vai pegar essa runa, só quem está sentado pra isso. Eu vou pegar, eu vou pegar daqui, velho. Sai daí. Me heala, me heala, mano. Nossa, quem pegou a runa, cara, fodeu ali, tá? Toque. Deu? Deu, deu. Usa o boss aí, quem não usou, quem morreu. Olha, prepara pra puxar, moleque. 3, 2, 1. Aí, levanta logo e vai pro próximo boss. Detona, gente. Tá, mas... O próximo boss é um pesadelo. É, senão... Isso aí que você errou, velho. É uma vergonha, hein. RT Corby North. Isso aí é uma dificuldade. Logo no lugar do stack, não gastou. Era o do Legnos. Acho que ele não recebeu a atualização do... Cara, cadê o... Cara, eu acho que aquele... Peraí... Aquele 50 ali não tava atrapalhando. Peraí... 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 Tocou a pedra de novo, cara. Puta merda. Tinha dado merda aqui, cara, no negócio. Atualizei e deu bom agora. Deu bom? Vocês tem ideia? Tão de bosta. Eu tava com a main range sem off range. Eu tava sem o talento na barra. Eu... Eu não dei o negócio pra onde correr. C. Ai... O que você acha? É... O que você acha? Precisa de mim ainda aí pro... Pra cálcio? O que que você acha? O que você acha? O que você acha? O que você acha? Eu preciso ir sim, bastante aí... É pouco não Caraca? Parece... Você tem que se quiser, se eu não sai da rádio Fude de fudido aqui Só falando aqui na bind, vão votando Não, não, apolo não É isso, cara, um preconceito contra a minha pessoa Bom, como são dois trinkets, dá pra dar um pra cada um Entendi Porra aí, Royer Porra, essa merda Olha aí que eu tô votando aqui Bom, guys, preparados aí As boss de progressão de agora Como é que estão os corações aí Eu tava de boa aqui, Feliz Vocês me chamaram Tão batendo uma lá, né Tava de boa Porra, só died healer Pô, o hits ali em cima da mount Tinha que ficar a valeria, né, mano Caralho Pô, é aquela mesmo O cara vai matar o mozinho Caralho Só tava votando aqui Nos loot, pessoal Que fôlego, velho, pra fazer o farming Dia de farming é pior que dia de progressão Pô, não me conte, colega Eu preciso de alguns loot ainda Pra não precisar mais ir Quer dizer, o quê? Ah, que que é isso? Ah, meu caralho Já volta, velho Vou pegar um ar Eu não sei como o nego fica irritado no 3x, velho Regan, tá aí? Ah, meu Deus, mano Eu morro todo no 3x, mano É... Eu já consigo reset a loot Reset a loot Teve uma mace two hands Que você colocou Um... Um add Que você tem uma offhand 7, 3, 1 Mas se ela é two hands Você vai conseguir usar? É uma taga, mano Uma hands Não, isso aqui... Ah, tá, perdão Viu perdão Desculpa Pô, pô Tá na estratégia dos tempos Palaveira tá drogado Tô drogado, sim Eee, calaveira Pra raidar aqui, mano Tem que não raid a drogada, velho Tô começando Tem que colocar um... Pra ver que tá best demais, velho Que atira com uma pedra, velho Que não raid a drogada aqui A variação é a droga só, né Todo mundo tá drogado Coloca um... Pinkflug aí Pra raidar bem, vai dar um sorvete Pô, mas Pinkflug não é droga, não Pô, rapaz Não vou fumar maconha com os Pinkflug não Bata Ah, vou bater agora, guys Me cura, por favor Ah, eu não sei disso aí, não, cara Tá zozinha Deixa ele morrer, por favor O cara vai ser só fumar maconha Não escuta o Pinkflug não, hein Dá pra armas Tem que puxar o trefe Tem que puxar esse troço aqui Ah, quer pra puxar? Pera aí Ah, esse daí cê tá de zoeira também, né Eita Tá de zoeira Mas também tá de zoeira Malep também Imb, tá aí? Imb, caiu? Eles foram na frente correndo, mano E esse trash aqui, ele reseta o agro a cada um segundo Ah, ô Hitz, posso te pedir um favor aí, Hitz? Não, não, deixa o cara relogar não, tá mó da hora Caralho, essa montaria, mano Não, aí é resetou o agro, ó Pô, o Hitz, tá pro pessoal Pô, o Hitz, tá pro pessoal A gente, você consegue fazer o enxagem maestria Ou tem que ir lá na cidade comprar? Pô, relaxa, porque eu já denunciei É... Não, eu posso... Eu vou... Eu tenho aqui Já denunciei ele por estar usando o bot no meio da rádio Babaca, né? O cara é babaca Porra Vai ser preso Você vai colocar essa food especial pra todo mundo? Fude boa, hein? Quem tá usando? Mano, você mata de first strike, velho Eu... Eu viro esse cara agora, né? É o lag nos slacker, cara Mata de first strike do cu, né? Desde ontem lá no churro lá Que ele tava usando essa food aí, cara Não, aí você não falou, mano Tem que denunciei esse aí, mano Crash is slacker Ele tá muito louco Calabira, você tem phishing? Você não quer pescar umas coisas lá? Eu já pesquei bastante coisa Semana... Ah, beleza Já pesquei muito Já pesquei muito Pode colocar o meu lugar, não tem uma loot não É Não Não Poxa, cara Pelo amor de deus Vamos colocar o que é melhor aqui É... Só um minutinho, Higa Tá É cinco milhas aqui, não? Higa, tu precisa de que aí na arma? Mystery Mystery Pretty Hollow Eu não preciso de nada, pelo amor de Deus É, galera, vai botar nego aí que... Porra, nesse boss aí, puta que pariu é foda Eu preciso... Eu preciso Eu botaria só os melhores, pelo amor de deus Onde vai ficar essa aí? Dêle Domingo no churrar aqui Só um minutinho Tô... Ô, Higa, tu me cobra o meu próximo boss, cara Porque eu tô sem... 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 Beleza Grupo 3 Acerta a sua bota só as pessoas certas no grupo 3, 4 e... E vamos fazer aí, só um minutinho Um minuto Eu pergunto Malef quanto zielers era aquilo e ele responde sim Sim Quanto zielers era, uma bola... Hahahaha Quantos zielers era? O nego já tá drogado já vindo centro O nego já tá drogado já vindo centro Que tu falando? É, eu acho que o negocio é drogado Nego se drogado na gente entra na raiva O negocio é drogado, meu É, já vindo centro É, eu perera é que só lá no... Exatamente Ô, parabéns pra ele, mano Seu Deus tá na stream, Ritz. O 25 aqui, Roya, please. Já que eu tenho que entrar aqui, mano. O teu Deus tá na stream, Ritz. Vamos fazer um bolão. Quantos wipes vai ser bolsas hoje? Zero. Zero porque... Deram fix, né? Alguma coisa aí. Deram fix, não aparece mais fantasma nos vídeos. É louco, cachoeira. É mais pra lá, ó. É ali onde eu vou jogar a... Não, mano. Aquele posicionamento ali tem alguns guilds fazendo aqui. Mas se você quiser, eu coloco lá mesmo. Tá, você é que sabe? Não, tudo bem. Pela da semana passada. É isso aí, Cap. Ele podia colocar 5. Alegre do Lacan na food, velho. Olha esse calaveira também, ó. Olha esse calaveira também, ó. Foodzinho. Calaveira, se marca aí, por favor. Eu não tô com a... Ah, tá. É que eu morri, desculpa, gente. Eu vou recolocar. É sério que vocês estão usando os food 125 em farm? Sacanagem. Eu tô usando... Eu tô usando... Eu tava usando um horário também que eu vi, né? É, eu vou ver se não é farm não, Leste. Mas é óbvio. Eu pedi 50 vezes farm... Um food de master lá pelo que ia na H. E eu não vou ficar pescando essa porra. Você quer food de mastery, cara? Me dá 3 aqui. Eu compro os face food, pensa teatro, é Garrison, porra. Pô, eu te dei. E use bem usada essa food, hein, cara. Vou usar na próxima. Tá distribuindo eu quero também. Ou, como é que tá a parada dos grupos que não tem nada no meu anger? 3 e 4. 3 e 4. 3 e 4. 3 e... E 4. 4. Quem começa é o 3 ou o 4? 3. 2. Tá. User joined your channel. Bolinha. Altolinha. E roxo. Tá. Vou botar o toque. Eigo não perde uma. Vou usar o toque pra matar boss, velho. Vou botar só aqui, mano. Grupo 4 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 4 Já está com o grupo 3 Capitulinha e se derrói Vou passar o no roxo No lado da raiz Velho Grupo 3 Ah, vai, buff 3. Olha a calavera. Corre o boss. Lega, deixa eu ver. 4. Caralho, mano, céu velho, meu Deus do céu. Levanta para as gatas. Weep, weep. Olha a chave. Vai fazendo aí. Taca na teta aqui todo mundo, velho. Olha a teta na height, duas. Lá de e a dor. Lá de e a dor. Lá de e a dor. Cry, copy. Vai, Cry. Segura o skit. Olha o hit. Olha aí, Weep. Moleque, pd. A gente vai ter reis em 1 minuto e 15. Então segurem ele. Ah, espela sim, mano. Grip. Grip. Vamos lá, galera. Usa tudo que tiver. Acaba da linha, cd. Fantasma. Cuidado com os bichos. Vai passar na lua. Vai passar na lua. Cuidado. Vai passar na lua. Vc. 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 Vai passar na lua. Vc. Da velho pra mim, por favor. Não, tem cd. Em 15 segundos vai levantar o muro. Vc. 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 5 segundos vai levantar o muro. Vc. Vai levar o bot pra onde? Levanta o Moor. É, bufa o Moor. Moor CD. Olha. Bufou bastante o Moor. Aqui, não tem problema. Os H2 se transformaram. Deu 9 segundos ainda. 9 segundos ainda, relaxe. Calma aí, mãe. Pode trazer, Roia. Volta aí. Interrompe aí. Tá. Isso aí. Cuidado com o Zai. Passar no Lua. Cuidado com o Lua. Após o Lua. Tinha em 30, olha o Hit. Corre. No Raid. 30%. O que é a vida de todo mundo aí, ó? Vai voltar, né? Ó, da Wicked Sweck de novo, hein? Itz, me dá saque Vamos descer Vamos descer? 5, 3, 2, 1, 2, 1, be with Cuidado com o... Mata o boss aí Nossa, o que é o T-Warforge de caralho, né? Dois trinkets com a espada Ó, galera Meu deus do céu É T-zão, né? TESUDO Eu só vi esse Fai gostoso, pai Fai Fai Cara, um T-Wice Que incrível O que você falou que se matasse de primeira você ia fazer pra ver? Engraçava o Cuara, mas eu morri ali porque os cara não me espelou, então... Mas velho, eu nunca vou pegar esse trinketsário, velho Não tinha esse termo no contrato não. Exatamente. A grana aqui, guys. Vem pra cá. A gear tá tão roubada e a mecânica mudou que o boss, tipo, o primeiro boss chegou em 30%. O CD ainda não tinha voltar, tava faltando 30 segundos, aí voltou pro segundo. Tá tudo bagunçado agora. Galera, faz um favor. Por favor, aí. Olhem logo o que não for de vocês, passa direto. Tá? Pra facilitar. Espera, guys. A capa? Eu não tenho bom passar, porque eu também desci, então não apareceu nada pra mim. Tá. A capa, você também é alguma? Quer alguma? Nada, nada. Calma, calma. Eu que agrei. Vem pra cá, vem pra cá. A capa? A capa em si pra mim seria bis. Esses aqui não tem problema, não. Dá pra abrir tudo. Tá, mas é só você que quer. Ok. É só ele que quer, gente. Eu vou passar pra ele, porque é só ele que quer. Quem quer é o que quer. Mas por que você vai passar por isso? Espera aí que eu tô matando esse trash aqui, eu já volto. Não, não. Ele falou que é bis dele. Se for de armas, essa é melhor até... Ó, pera aí, cadê? Não, não. Preta atenção. Eu vou charjar aqui, né? Você não deu nada. Você precisa. Presta atenção. Vou charjar ele. Foca ele, bora. Charjar, charja. Bora, chargei. Puxa, puxa, puxa. Só bate. Não, relaxa. Ele tá no chão. Só bate. Tô nem mais porcaria. Ah, ele vai transar lá. Não tem mais de cara nessa misera. Precisa de de cara, cara. Só focar, velho. Nessa, menina. Acordei. Eu corto próximo. Limba, corto próximo. Tem que colocar os DK só pra fazer esse trash aqui, mano. Limba, corto próximo. Sai da frente do boss. Sai da frente do boss. Eu morri, eu caguei. Eu corto. Passaram. Niga, é bom. Força aí, bora. Niga, é bom. O Chico, corta o próximo aí. Liga o Nair Booty. Liga o Nair Booty. Aê. Liga, rapaz. E aí, tem um atalho pra ligar o bot. É magro. Nossa. Olha a parada que eu tô falando aqui. Tô falando aqui só na bind de... Aqui, tá? Olha o que eu falo. Cai um trinket de int. O Dom me clica em bis. Esse trinket aí, ele é bis mesmo, dele. Mesmo ele não sendo... Porque ele tá fazendo isso toda hora. Ele tá fazendo isso. É, foi mó mongolo aí. Pra mim, nem fez isso aí, cara. A gente perdeu, acho que uns 40 minutos. Ó, guys, aqui é a esquerda, hein, guys. Espera aí, não. Espera, espera de voltar. Foi mó. Eu não fico mais de fome, então. Melhor sumando os DK aí. Olha pra seguir aqui o arco. Não, sumando os DK, eu saio daqui, mano. Que desculpa o modo, velho. Eu não sei da minha vaga, tá? Ah, é. Ai, meu. Ok. Nossa. Deu chão, com o Dull Vortex. É, eu não tô entendendo tão bem. Acabei votando nele e... Provavelmente bem sem querer, então, aqui. Ah, é o Dull Vortex pra puxar. Cadê? Bora, grano. Dull Vortex. Cara, isso é agora tu. O Dull é louco, mano. Só foca. Foca, guys. Você é meio psicopata. Foca no Edge. Foca no Edge, guys. Guys. Nice. Progress. É, só falando na barra aqui, gente. É, mesmo... Isso aí tá sendo... Isso aí tá sendo transmitido aí, ô, Styx? Não. Porra, cadê o Fester? Saudades, Fester. Calma aí, calma aí, guys. Calma aí, calma aí. Eu tirar ele, não. O que eu tô falando aqui tá sendo transmitido? Não. Ah, tá. É, agora vai precisar de um pouco de estratégia. Espera, guys. É, tudo aí. Enfim. Oi, guys. É... Mata, 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 mata. Vai, vai, vai. Isso daqui, ó. O Skid tá votando... O Styx tá votando no Skid e Simaitiel. Simaitiel... Simaitiel tá com... Não, não dá-lheu a foto. E a senhora também acha que sim. 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 A senhora também acha que sim. E 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 a senhora também acha que sim. sempre ficou o portal ali não é não cara o portal era para você fugir não você correr ó o concentro aí ó é para continuar o que é continuou já curou a bolha eu tô destacado aqui eu lego não são aipa aí vai beleza ver se você morre fora aí rápido a gente dá uma coisa aqui dentro que que virou o ar de assim por mim ele mano não virou ele tava virou cara eu tava do outro lado é de que eu que nem doido mano e do postura da resma o boss o ed estava virado para o lado certo só que o ed estava dentro do bolo e eu acho que vocês estavam dentro do bolo também tava atrás do que o lado esquerdo onde eu fui aí eu vi o portal eu tô em um portal aqui pelo amor de Deus tem dois o arlock cara é só ver o meu corpo aí eu vou deixar o portal véi igual daqui mano eu queria assistir para para botar lá para botar lá para mim era isso é era mas já foi o seu botão botei 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 não eu botei eu ponho tiro tá ligado por isso que é bom assistir ai a gente tá brigado nos grupos aqui no quadro você pode botar aí o wimby e o riss no mesmo grupo não ou é para facilitar o rio eu já me vi aqui eu tô com um assiste eu arrumo eu coloquei um assiste ai celular esse portal tá tá certo aqui o portal que eu fiz é pico a laranja velho e esse daqui ó ali para o viso tá então pega o do centro da sala se for lá para o fundo bora gás o 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 ed mais flua depois eleимость de o Boço de 18 soil l the by the great do bars não é só não botaria nos e lhe o que ele foi o semi a coloque não dentro na cardi e sim a carne Vai demotar a glútea inteira. Ah lá, o primeiro Edge. Derrumped 1. Derrumped 2. Derrumped 3. Vai ser agora. Errumped. Bate no Roar. Explodiu o da Sokimi. O Taunta, tá? Pode Taunta. Fica ligado aí o grupo. Card Seeker. Eu preciso de um Roar agora. Pegou aí? Da Roar. Eu me virei, eu me virei. Que isso, mano? 4. Esse foi o Roar. Eu tenho o Roar ainda. Derrumped. Destrução. As bolhas são do Prasgata já ou não? Ainda não. Ainda tô aqui dentro ainda. A bolha é só do Prasgata. A bolha é só do Prasgata. A bolha é só do Prasgata. Eu entro no meio, né? Isso. O do Grupo 3, como é que é a entrada aí? É normal. Você é o do meio, Calavero. Você é o do meio, Calavero. Eu sou do meio. A bolha é minha. Eu não preciso bater. O melee tá limpo, pode ser. Olha só a bolha. Agora que tu estes tirando as bolhas. A partir de agora. Ok. Heart Seeker. Segundo interrupt. Desperto. Terceiro interrupt. O que você tem? Você tem? Peguei Porta interrumped Move Don Pode dar o Bells? Tanto ela Heartseeker Power Vision 3 Alguém pega o primeiro Cut Você vai usar esse Rundiq agora ou vocês vão usar ele? Foca ED guys Segundo interrumped, presta atenção Olha Terceiro interrumped Nossa, destruíram o ED aqui Ajuda nas folhas Ajuda nas folhas Ajuda nas folhas Mata a volta Saiu Ah droga Seus viados Eu não usei Stampeed na luta O mano Pra que que dá aqueles Execute naquele ED ali Não deu nem tempo pra eu tirar cara Ele ficou castando e ficou parado e morreu ali Eu nem vi esse aí Ah lá no BL Sei não cara Foi qual esse ED? O ultimo O ultimo Ah não tava então Pô mano Vai se fuder cara É A gente precisa de Trinket cara Eu e o Malef mano Não dropa velho Foi mal velho Foi mal Desculpa Desculpa Perdoa Nem na moeda cara E o farm herói que a gente fez Pulou todos os bosses em Trinket Caraca Quase hein Mantis Eu vi Mantis Quase você não é mais officer Mantis Agora foi pouco Agora o famoso Gordão da Bola Azul Sim O famoso boss Em Agui Ô Calavera Tu arranja Shunt aí Arruma Só no tiro Ô chega mais aqui Gaspar Que pena que no log não corta tudo o seu demo e a gente tinha se fuder Sabe o que eu acho que é mano? Você tava conseguindo isso aí corrido Tá lá dentro mano O Zed fica com o Zed de vida Tem uns atos lá dentro É então Que ficam com o Zed de vida E continuam tomando dano Que é tipo os grandão E eu acho que até a mina acontece isso com ela E aí tipo tudo dano que você lhe dá nelas Depois tira no log Healer está grana hein Aí que é GG Eu vi sua buga para o log então Então o que que mudanças aqui desse boss Vai colocar o Kratos para fazer O log não tem interrupt Tô falando aqui na bind Da esquerda ele vem Então é tem o Kratos O Madness para pôr Deixa eu ver aqui Sim eu sei mas Mas é queria colocar o Madness e o E o Kratos É só fazer Cara eu Eu ainda tentaria as comps do sucesso né É tipo como Ele dá isso véi 1.598 de Master Quanto é que você tem de base de Master Quanto é que você tem de base de Master Quanto é que você tem de base de Master Eu normal eu fico com 57 Entendo Com todos os buffs né 57.30% Não mas de quantidade 3.330 3.320 e poucos Mas você tem esse trinket roubado né Que tá nesta É tem esse trinket roubado Com esse trinket roubado Mas eu tenho de base de Master Eu fico com 5.000 de Master Pss cara Se você Se você for fazer isso Só falando aqui na bindhill Você Provavelmente tem que tirar o meu linha É Eu tô usando de Mood Strike então Não é Mood Strike não Mood Strike não O Linha até caiu Aproveita que ele caiu É Você vai botar mais alguém O Kratos Você vai botar o Kratos Ou tira Ou tira Um dos montes Ou alguém com um level um pouco mais baixo aí, ou Legnos. Mas não fica sempre em um nível alto não, as vezes ele... Acho que o Legnos não fez aqui ainda, né? Acho que não. O problema aqui nesse boss é que a maioria da gente precisa de coisa. Fiz a grana? Ah, o Kratos pediu pra entrar agora. Quando ele for bater no chão e tiver caixão, você sai de perto e fala intenção de ficar em cima. É só o Legnos. Nossa, e esse guy aí, cara? É, cara. Então você é desses. Usa o guy pra você mesmo, cara. Obviamente. Aquele... Aquele trinket que não pode usar é o do... Do... Do Arquimonde, né? Imb, acho que ele foi no banheiro. Você lembra, Stix? Não, não, não. O Imb mesmo respondeu. Foi no banheiro xingar, por exemplo. Quero trinket. Eu também. Não, tô falando. Os caras chorando aí, né? Grupo pras gatos. Usa pote pelas. Gortei. E aí, ó. Vamos lá no fundo. Vamos, Dad. Como você tá? Bem, velho. Deu uma bombijada agora. Estou... Já não sente nem falta do trinket, já. Eu sinto, cara. Ô, o legro anda aí, ó. Dad. Ah. Se ele tivesse o Cray agora, velho. Eu acho que o Arquim tem que ser... Tem que ser uma pacífica. Tem que tomar 35% dentro dele, velho. A defesa resistência tem que ser embokido, no Arquim. Mas, Adolfo, você não consegue manter tipo um M de HP na luta, não? Tipo, quase 100% até? Se eu usar o outro trinket, sim. Pois trinket daqui não fica, não. O trinket de estamina. Daí, eu chego a um M. Caso contrário, eu chego a uns 800 e pouco. Quase 900k. Um M, não. Porque o Black Hole é um M de 100, não é isso? Então, eu preciso ter tipo 800k com menos 40%. Mais ou menos, esse é dentro. O quê? Eu não entendi. Pra dar sujo, Black Hole de Guardian. Black Hole, você tá falando? É, mas deixa eu varar aqui. Acho que falta só pôr o Kratos no lugar de alguém, velho. Acho que dá pra botar no lugar do lag nos mates. Por exemplo, aí... Digamos, eu tô com 12% de Ursa. Eu fico com 660k de HP. Daí tipo, é um M. Daí você coloca uma reduction de 50k. A gente vai tentar com 4 Rhin, né? Eu tô usando... Sim, algumas trai só pra ver. O que é isso? Ele perguntou aqui na sala, cara. Daí eu utilizo esses dois... Tô fazendo na... Eu acho que dá pra fazer sem esse aí? Arranja aí. Não sei não. O que você quer? Porque é Magic. Multi Strike na... No ringue. Tá. Não precisa pagar, não, cara. Gastar mais. Ab Trade. Tu tem também aí um fragmento? Esse... Enchant. Aquele pequenininho. Fragmento, não. Beleza. Qual, vamos resetar o... Alguém gastou CD aqui ou não? De qualquer forma... Eu gastei, mas de qualquer forma volta, pô. Volta aí. Volta aí. Não, não volta não. É 4 minutos. O Fiche é 2 minutos. Ah, se vocês quiserem, bate no boss e todo mundo se mata lá dentro. Não, mas é só fazer isso. Não, mas é só fazer isso. É só todo mundo entrar. É só todo mundo entrar. Mas não precisa. Não, mas não precisa. Não, mas não precisa. Não precisa esperar ainda. Abre portal de sumo aí. Nem sumo não, os caras. Esperar 2 segundos é mais rápido que fazer isso. Vou dar um banheiro ali. Mas o meu não é 36, é 4 minutos. É pra eu tirar o tanker. Carado. Vai, então tem que resetar. Porque são 2 asas que traem carga. São 2 asas. Bom assim mesmo, não é matar de primeira. Ô, louco. Acredito que sim, Dai. De qualquer forma, eu uso as 2 asas na primeira pista aí, ó. Então, vou botar outro. Da uma mediada aí. Peguei a porra do Trinket. Psssht. Pira a marca ai de mim mano Manda... tem como... Ah, eu vou ver aqui Vocês lembram qual dia que vocês mataram o boss? Pra eu dar uma olhada no log, rapidão Boss mano Iguari Eu linko pra você Pra ver quanto de dano dek deu Pra eu não bater muito Ou não bater pouco Eu acho que ele não tava... Ele não tava usando trinkets do Archimald Acho que a única diferença é que ele não tá usando trinkets O que vai fazer com 4 healers hoje? Vai... Umas 3 tries Ah, então eu não vou agora não Kratos... tem que somar ele aqui Eu posso usar o trinket numa tries só pra ver Porque eu não vou usar bloodbile Vai dar no mesmo e eu vou aumentar o dano no boss Vai Pode Pode Peraí Peraí Só cuidado pra não bagunçar o dano nas copias Porque agora o bunk vai bater mais nelas né Quanto mais semana passa mais zoado Fica o controle nas copias Então... Dano aditivo não seria interessante Ah... Ah, porque no log o cara usa bloodbile Foi R Vai controlar ou controlo os executos É... É... Contro... Aliás, acho que... Tem 3 center aí Não vai precisar não Pode ficar de boa no boss Mas lembra que não é pra sair boostando no boss Cadê vai? Resetar ou não vai mano? Cadê vai? Resetar ou não vai mano? Mas... Gente, usa a cabeça Espera o cara né? Melhor esperar vocês são É mais rápido esperar do que resetar Meu Deus Eles falam da maneira boa Eles falam da maneira boa Eles falam da maneira boa Eu não consigo entender o que vocês falam Ô, missumona aí Se você falou que é um minuto e meio que solta pra mim Resetar, quero desculpa One in favor Tem desculpa não, Cláudio Eu não desculpo não Eu vou te cuidar Eu vou me matar no início? Não Ah, foi eu que mato Ah, beleza No cap, você não vai se matar aí também Cap também cara Vou em cima Os tanques levam o primeiro pra azul, viu? Porque eu vou explodir o rim aí na direita Tá ok Quando você for tomar chat of death Ou daí você coloca ali na marca azul, tá? Marca azul, tá Ô... Malera você tá pedindo pra trocar o Angri Me sumona aí, por favor Eu preciso sumar também Aver também Avisa aí quando for dar apo aí Valeu Cap Valeu Cap Ok, malef Sumou no imbo aí Caralho, a food tá... Um carro stack É... Não, não, não É essa hora que pensar em pescar Passa a ser uma boa ideia Vai lá comigo Não vou esperar essa merda graça Ah, tô lá pescando pra vocês Ah, tô lá pescando pra vocês Eu tô devendo uma food pro banco Eu vou pescar mais pros outros Tá nervoso, Kung Tô nervoso, tô aipando um Kug aqui agora Kung, tu é o dragão, Nuzmano Eu sou o quê? Dragão Nuz, Dragão Nuz Dragão Nuz Dragão Nuz, Dragão Nuz O azul tá aqui por azul Sim Primeiro tanque só Não use o link aí que é o Medians que tu vai usar hein guys Não to me dando besta galera que a gente tá com healer a menos Não me cura Ladon lá no azul Sim 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 Cara não me cura velho CH quando Tira o cap da linha aí O tanque for você vai tá Sério de feite Limbra tá entrando Tá fodeu se a gente trocar o trânsito Tiro pra laveira, tiro pra ligar Tiro do all É só você não bater quando trocar a linha Tô ligado Tiro do all Não Prontei o Edroy Não Interrompi Tiro o Mu e Limba 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 Caralho Tu tava lá dentro Eu nem te vi velho Não eu falei isso não Tava slow eu não consegui sair de cima da parada Tiro o hit, tiro o hit Tiro o hit ganha hits Rebuffei com ele Quem tá dentro bate na de do Roy Tiro o Roy Tiro o Roy Tiro o Roy Tiro o Maleph bom Caralho pra Beto Deixa eu dar um cast aí não Peguei Alguém vai ter controloscopy Tiro o Kratos E tiro o Skid Portei Nossa alguém vai precisar apertar o próximo É o 4 Ah eu tomei Doom com o Hugo Tonto Ed, Tonto Ed Peguei Entrou Inconstruction ainda não liga rings Pra matar tudo Pontei Vai lá Bom Maleph Link Mo Bom Maleph e Rigan Kilby É aqui Munch 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 Rigan Rigan Skid Munch Rasgata Munchell Kratos Munchell Kratos Munchell Kratos Kratos Munchell Vai Vai Dom Eu cheguei e já tá autoboss Munchell O Reboot foi ligado Autoboss Feito Tá comigo Não me cura depois do Fist Nossa Senhora Sério que o Kratos Tá mais pesado Tá Tem um renderamento Não Não foi isso não Cara Eu Vou matar em dois Fich Se eu testo a gente Tensão pra tirar o Kratos e o Shiks Vira o Kratos e o Shiks Vira o Kratos e o Shiks Tensão pra tirar o Hits e o Kyuub Tira o Hits e o Kyuub A gente já tem Doom no meio da só É... É o Wipe aí E aí, vamo o Macacau ou vamo jogar direito? Wipe 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 logo entra e mata o boss Acho que vou matar o boss aqui, peraí Quantos porcento agora o Shiks ficou? 50% E aí, vai fazer... Vai fazer com o... Faz... Dá mais uma traga com 4, velho Foda ali que tipo Tava com o talento errado Que... Não tira o movimento imprimo aí da Raid Bom, se vai agrar o boss, ceda aí Levanta um... Kratos Foda ali Foda ali Essa parada... Essa parada que a gente tá fazendo É pra tentar matar em 2 Shiks Isso? Em 2 não vai dar nunca Pelo menos Lógico, cara Vai ser 2 e nem Eu e o Magic, eles tavam mortos Tavam uns mortos Cês deixaram com 50% Com 2 DPS mortos, mano Tá falando que... Lógico que dá pra matar em 2 Shiks Com 3 healer, né? Com 3 healer, né? Com 4 Tinha 2 mortos Caralho, cara Ainda mais no Execute Tem que entender que o segundo Fish não tem CD de 5 minutos Sim Vai Execute maior Sim Vai Execute maior Então a gente tem um CD a menos Ok É... A gente demora um pouco mais pra pedir cada CD Vou dar o outro check Faz o link rápido aí, galera Senão eu não vou conseguir ir nos cara e tirar Vamo lá Todo mundo pronto Olha a Flash Ih, olha a Flash Lembra de não me curar, velho Nem no Pool Nem depois dos Shiks 5 4 3 2 1 Tira quem de cara que eu não lembro Para de me curar, velho Para de curar o capo, velho Para de curar o capo, velho Quira o capo Me tirar Me tirar Nossa, isso ai vista Não, não Explodi o anel Vai Todo mundo entra Todo mundo entra Todo mundo entra Todo mundo entra Quem é isso, John? Eu entrei lá dentro E quando eu entro A minha copa entrou no meio E ela explode o anel Cara, a gente precisa de acelerar no Pool, velho Foi uma RNG, mano Calma Uma vez só isso ai E aí, todo mundo entrou, velho Ninguém vai entrar E aí, galera Vocês vão ficar lá de fora, dentro? Vamo lá Eigan Oi Insta, cara Meu Deus Nidia é o meu contratado, velho É o meu fofo, mano Esse cara é corintiano, velho Nossa senha Fofa ai Cê é o único debuffo, puto Ah, então é isso Eu sei que a gente ia com a nossa amizade, mano Então demorou Agora que cê entendeu, velho Demorou, não Demorou, demorou Demorou Ô, Kratos Que foi? Tá trazendo azar pra raid, mano Ah, calma aí Tem um segundo É, né, velho Eu confei vocês ai E não mataram os charaks Vocês são muito ruim NB Man 20 segundos, peraí Cara, tipo Não tem nada pra rir lá no pool, né Além de tank Tipo, não tá rolando nada Não, cara O pinguim O pinguim esqueceu E te curou Relaxa Eu curei? Me curaram? Freneticamente aqui Eu não curei nenhum Eu recebo umas pelanjeiras Vamo lá Vamo lá No meu recount aqui Tu tava topando o pinguim Naquele momento Mas então eu posso ter aqui colocado Você tem que ver quem eu tava curando Ah Ah Pula aí Pula aí Pula lá Meu deus Que pariu, velho Quem que foi, mano? É de mim Foi um tiro Não é Odeio o Gato Não fui eu, não Não foi eu não Ah, não Odeio o Gato já não é meu Só entra Eu sei que não é Eu tô falando Não foi Odeio o Gato O estresse é o risinho Tô em palbota agora? Calma aí 50 segundos Vem a pote Agora é fita Já tá no gordo Você botou no... Você botou? Eu botei, né? 8 minutos você deve Que animado 8 minutos Você é boa? Você é boa? É boa É boa É boa É mal Desalcoólatra E eu não vou estar com você Eu vou esquecer que eu vou me Eu vou esquecer que eu vou me Eu não vou... Everybody make it pop Para mim, sacão, tá, cara? Caramba, hein Às vezes eu lá caio Galera, olha só Eu sei que tá tendo RMG RNG, RNG, mas você vai pra mais uma vez Porque a notícia A gente vai colocar sem corrida Vai ser um DPS aí Por favor Para, para, para Para, para O sangue tá morrendo, viu? Eu dei o gato Filipe prazo 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto